Mas antes disso, pra isso tem que acreditar E pra acreditar, você vai ter que batalhar E pra batalhar, você tem que se preparar Pra se preparar, você tem que levantar Então levante Então levante Estamos, estamos, estamos no ar Já estamos? Já estamos Ah não, tá rodando aqui, pá, fim da lei, todo mundo já tá ouvindo Todo mundo ouvindo Você quer de cara colocar o código? De cara? De cara Ele está no seu canto superior direito Minha direita ou sua? Ah tá, tem que ser sua câmera Minha direita ou sua? É esse dedinho levantado aí, meu Você que já tá assistindo Se estiver assistindo com mais de um aí na televisão Se estiver ir pra sala, cozinha, pro banheiro aí Travar o banheiro da casa dos amigos Trancar, né? Trancar lá enquanto assiste Tem um código aqui Só escanear ele com a sua câmera e celular Você vai direto pro Instagram e continua assistindo a nossa live Se não, manda pra alguém aí pra poder escanear também e tá assistindo Certo, corrigirinho? Certo? Certo Tô conferindo Aquela intro Aquela intro já foi Aquela nossa, né? Boa noite, todo mundo Boa noite, boa noite Boa noite, Daniel da Bona de novo Salve, salve, rapaziada Que satisfação Estar aqui com vocês Tanto o início de live É aquela É uma fome, a pessoa É o famoso ao vivo Deixar o convidado desesperado Perdendo os cabelos É uma satisfação muito grande Goji, fala do nosso kit social aí Fala do nosso kit social Então galera, é o seguinte Você que está chegando aqui Nosso canal Se é a primeira vez Se inscreva Assiste o conteúdo Compartilhe com os amigos Aqui, ó Cadê? Tô apontando o dedo Se você tá na sala Tá assistindo com mais pessoas Pega o celular de todo mundo Faça a leitura do QR Code Que tá aqui QR Code Se liga QR Code Beleza? Tudo faz parte do nosso kit Nosso kit de rede social Social media Tá vendo? Alô, Denise! Ó, já foi Paga noite Não, Denise é professor de inglês Pega o botão aqui Então é isso aí Bom Hoje vai tá irado Como sempre Um bom domingo pra todo mundo Não, um bom domingo Seria desligando Vambora Pelo amor de Deus Acelerado, acelerado Vambora Hoje vai ser relaxante O café Eu tô entendendo Galera, é o seguinte Ai Curte com o batismo Por causa de você Com o batismo Curte, compartilha Chama aí a galera Pra sentar O bate-papo Hoje vai ser suave Temos uma dama Aqui conosco Hoje Profissional da área Da massagem Mas antes Um momentinho Vê Você virou o gordinho Fala pra nós Abre o seu coração Open your heart Pra deixar a convidada A vontade Tem um momentinho Antes da live Porque no início Eu tento contar Uma piada ruim Eu gosto de piada ruim E foi Aí E agora? Nossa Tava sem áudio Até agora Eu mato você Não, eu tô Algum microfone Tava captando sem áudio Tá bom Aqui Não, tá bom Tá ótimo Gordinho ficou rosa Ali na tela Seguinte Separei umas piadas De pontinho Gordinho Quer Quer se ligar aí Pra mostrar a sua cara? Não, pode Pode Vou falar pra você Tô cansado De ser trollado Trollagem Vem daí Agora Eu tô percebendo Que tem coisa errada Nossa Sua voz Tá muito distante De mim Dos meus ouvidos Aqui Entendeu? O amor é foda Amor caramba É muita paixão Nada Eu e Gordinho Piada de pontinho Nossa É ruim as piadas É pra se soltar É pra você ficar à vontade Amiga Ou levanta ou vai embora Ou Vai ser cara Que experiência ruim Mas vamos lá O que é um pontinho vermelho No meio da floresta Chapeuzinho vermelho Não Não faço ideia Não Não gordinho Não sei não Um morango tango Nossa Tá vendo O que eu falei O que é um pontinho azul E outro amarelo No meio do céu Pontinho azul E outro amarelo No meio do céu E a Não Nada Você tá sem gordinho Eu não vou ousar Responder Porque talvez a resposta Seja pior do que a piada Então Eu vou deixar Gordinho Você tá sem câmera Não Tá difícil Tá osso hoje Mas a resposta Gordinho é É um urublu Nossa E um yellow copter Caralho Chega Chega Vambora Acabou Estamos aí Vambora Hoje foi demais Não A última O que é um pontinho metálico No chão Um pontinho metálico No chão Não sei Não vou arriscar I don't know Uma formiga Com aparelho nos dentes É muito ruim Não podia ser pior É muito ruim Não tá não Gordinho Cara Hoje a câmera Não gosta da sua cara Não hein Tá bloqueando feiura Tá bloqueando feiura Não Você tá menos feio Cara esses dias Tá querendo alguma coisa Gordinho Corta pra nossa convidada Gente Essa é a nossa amiga Laísa Isso Laísa Laísa Massoterapeuta Laísa Essa é a sua câmera Se apresente Chama a galera Pra sua rede social Chama a galera Fica à vontade A casa é sua Bom Primeiramente Eu gostaria de agradecer Pelo convite Meu nome é Laísa Sou massoterapeuta E Agradeço também A todos os meus amigos Pelas mensagens Eu recebi muitas mensagens De incentivo Sabe E Agradecer a todo mundo Que tá assistindo Todo mundo Convidar todo mundo Pra assistir Pra seguir As minhas redes sociais De vocês também Fala a sua rede social O meu Instagram É Handside.massage Handside.massage Isso Gordinho Você consegue colocar Na tela aí pra ela Depois O arroba dela Handside Yes Yes Of course Man Thank you So much Ok Thank you So much É isso aí galera Eu vou falar bem a verdade A Laísa Ela trabalha numa área Que eu gosto muito Que é a massoterapia E É uma área Que Aqui na América Pra mulher É complicado É Não só aqui Mas é bem complicado Eu percebi Porque ontem Conversando Com a Massoterapeuta Que fez a miofacial Em mim Ela expôs um pouquinho Sobre a realidade A gente vai falar Sobre isso Gordinho Você pode me explicar O porquê da crise De riso O pessoal do chat Já tá bem animado O Richardson Richardson Acabei de entrar Mas aí vem essa piada Richardson É Richardson é nosso fã Número um Richardson Um beijo Gosto muito de você Laísa Laísa Você é de onde Meu bem Eu sou de Belo Horizonte Alô Belo Horizonte Caraca Tem muito mineiro aqui né Nossa Nossa Tem mineiro demais Se eu rolar um queijo aqui Tá briga Eu achei gente da minha terra Coisa impossível Meu Cidade que eu nasci Foi aparecer no mapa Em 2006 em diante Jura Santa Maria do Salto Interior do interior Do interior de Minas Conseguiram passar o satélite Eu não conheço Eu não conheço E Minas é grande viu É Não Minas tinha que ser Um país independente Fala a verdade pra você É Mas metade tá aqui né Metade Metade tá aqui Os valadarenses Então Lá em Valadares Negocia tudo em dólar né É Eu já fiquei sabendo Eu não conheço Valadares Mas conheço muita gente De Valadares aqui Gente Pra vocês que estão assistindo a live Esse aqui é o presente Da nossa convidada Eu não conheço Eu não conheço de chocolate Mas o Gordin Que já é um Apreciador nato Uma pessoa que conhece O mundo dos chocolatros Disse que é um dos melhores Que tem no mercado Gostaria de dizer aos convidados Por favor Presente-se daqui pra cima Que a exigência da cada dia é maior Entendeu? Não é pra qualquer um não Rapaz Tem uma loja exclusiva Lá no Shop Shopcent Tá aprovado né E olha A gente não pede nada não A presença da pessoa Isso aqui pra gente basta Isso aqui é um mimo E olha Eu tô me sentindo Você nasceu em Belo Horizonte? Sim Nasci em Belo Horizonte Como foi? Fala um pouquinho de você É um momento que eu gosto O que foi Gordin Você tá risonha Ela é de Belo Horizonte Você nasceu Não De repente ela nasceu É Talvez eu só morei lá E nasci em outro lugar O café tá acelerado Eu cresci É tá Eu cresci no Espírito Santo Mas eu nasci em Minas E aí? De onde você é? Eu sou do Espírito Santo Mentira Eu sou Eu vim do Espírito Santo Eu não vim de Minas Fala um pouquinho Como que foi cara Sua família O meio que você vivia Então eu nasci em BH É Eu tô nervosa ainda Dá um tempinho Pra eu poder me contar Mas assim É Eu sou casada Tenho dois filhos Como eu te falei Meu filho tá em casa assistindo Pra ele eu tô famosa agora Um beijo pra minha família Que tá me assistindo É o Gabriel e o Bernardo Bernardo Eu ia falar Enzo, tá vendo? E assim Eu moro aqui Vai fazer oito anos Que eu tô aqui Minha família é de Belo Horizonte A minha mãe A família da minha mãe é de Luz Que é outra cidade Que tem muita gente aqui Lá em BH Não é muita gente Que conhece essa cidade Mas se você chegar aqui Tem uma galera Luz Nunca ouvi falar Pois é Mas aqui Provavelmente você conhece Alguém de lá Pior que não É a maioria que conhece Jura Pelo menos eu acho que é mais fácil Falar Valadares É Porque igual Minas Você é de onde? Eu sou de Belo Horizonte Mas tá Que lugar de Minas você é? Aí vai ver Às vezes nem é de BH Fala porque é mais fácil Bahia Todo mundo é de Salvador E de Porto Seguro É uma localização Tipo assim Mais fácil né Para as pessoas Mas eu nasci em Belo Horizonte sim E tô aqui há oito anos Me adaptei Aqui Gosto de morar aqui Mas tenho muita saudade Da minha família Que tá lá Era aquela Era aquela família Típica mineira mesmo Todo mundo reunia Final de semana Almoço Na casa da mãe Na casa da sogra Delícia Isso a gente sente muita falta né Nossa Faz muita falta Aquela coisa da mãe Olhar pra gente Falar bem assim Nossa Você tá tão magrinha A gente faz um negócio É isso Vai mudando né A gente sai da casa da mãe A gente vem pra cá Onde que tem tanta coisa É tão mais acessível E aí A gente não escuta mais essa frase né Engorda um pouquinho Verdade Aqui você quer o contrário Segurar a onda um pouquinho É verdade A facilidade de comidas É E você chegou a estudar Massoterapia Lá no Brasil mesmo? Não Na verdade a massoterapia Foi uma grande mudança Na minha vida Eu formei em gestão De recursos humanos Lá no Brasil E também não Eu gostava muito De publicidade Sabe Eu até tentei Quis entrar na área Mas depois Por várias situações Era um ano em que Eu queria começar os estudos De qualquer forma Então eu estudei Lá em BH E me formei em gestão De recursos humanos Foi uma época Um pouco complicada Porque foi logo Quando eu passei no vestibular Eu engravidei do meu primeiro filho Oh que legal É Então assim Eu adiei meu curso Por um ano Eu ia entrar no meio do ano Mas preferi esperar E formei Eu não cheguei a trabalhar Na área mesmo Sabe Eu trabalhava lá Em Belo Horizonte Eu trabalhava na Universidade do Estado De Minas Gerais No setor de pós-graduação Aprendi muito Sabe As minhas experiências profissionais Me ensinaram muito Mas não na área de formação E quando eu cheguei aqui É É tudo novo Né Impossível Impossível Trabalhar na área Que a gente É E assim É tudo muito novo A nossa prioridade Eram as crianças Meu filho mais velho Tinha 5 pra 6 anos E o meu mais novo Tava muito pequenininho Então a prioridade Foi ficar com eles Foi me arrumando Assim do jeito que dava Então Após alguns trabalhos Que eu fiz Eu me interessei Por essa área Da massoterapia E estudei numa escola Aqui Em New Jersey E assim Me apaixonei Sabe Porque o lance De você cuidar De alguém Desse cuidado Com o corpo Esse bem-estar E esse cuidado Com a saúde Que a massagem Proporciona É fantástico Então foi uma área Que eu me apaixonei Mas foi uma virada Nessa fase Nessa fase De adaptação Pra massoterapia O maridão Ficou de base ali Nossa Super Ele é um super apoio Seu marido Trabalha com o que? Meu marido Ele é gerente De uma mecânica O que também Foi algo Que ele não tinha Trabalhado Até chegar aqui Mas Ele é uma pessoa Assim Resiliente Super E se adapta Sabe Ele aprende Ele tem muita vontade De aprender Então isso ajuda muito Uma pessoa super comunicativa Então Ele é um super apoio Foi meu maior apoiador Aqui Sem dúvida E lá no Brasil Vocês trabalhavam Com o que? Meu marido Ele sempre foi muito ligado A área de vendas Sabe Ele é um vendedor nato É Então Ele trabalhava Na área de vendas Ele já vendeu Muitas coisas E eu Como te falei Eu trabalhava Na universidade E aí Era aquele lance Igual você perguntou Era a família junto Era um super apoio Também A família dele A minha A gente sempre tinha Com quem contar Então até a decisão De vir pra cá Não é tão simples Pela questão do novo Pela questão de você Deixar a família lá Que dá um apoio Um suporte Cada um tem uma história Quando chega aqui E não foi fácil Chegar até aqui Mas A gente tem muito a agradecer A gente tem família aqui também Então a gente sempre Fica um pouco dividido Parte da família está lá Tem um pedacinho Da família aqui Tirando Tirando a parte familiar Você teve que abrir mão De muita estrutura Que vocês tinham conquistado Esse tempo Que vocês moraram lá Viveram lá Ou foi mais só A parte da família Tipo assim Não tiveram que abrir mão De emprego bom De casa E vieram Assim Pra gente O mais importante É Digamos assim O que a gente abriu mão De uma forma assim Mais significativa Foi da segurança De estar lá Uma segurança Não só material Mas a segurança De apoio da família Trabalho também Porque eu não posso Reclamar do trabalho Que eu tinha Então foi complicado A gente desfez Quando a gente veio Pra cá A gente encarou Esse desafio Entrou de cabeça Sabe Não vai dar certo Então foi muita coisa Que ficou pra trás E lá você já tinha O seu marido Você falou que ele já Trabalhava com venda Nós homens A gente é muito Empreendedor Nesse sentido Você tinha já Essa coisa De empreender Dentro de você Ou você desenvolveu Isso aqui Que você falou Ai velho Não tem jeito Ou eu vou pra faxina Ou eu faço Alguma coisa pra mim Não sabe que na verdade Isso na minha vida Foi uma construção Eu nunca me imaginei Eu nunca tive Essa vontade De ter um negócio E durante esse período Esse período De muito aprendizado Que eu tive aqui E de vontade De voltar a trabalhar Porque eu fiquei Um tempo em casa Com os meus filhos Eu tive que amadurecer Muito isso E me senti muito segura Sabe Pra não rolar É muito difícil Pra mulher sair Pra trabalhar Não que não seja Pro homem São desafios diferentes Mas pra mim Eu sempre colocava Meus filhos Em primeiro lugar E não conseguia Enxergar ainda Como fazer isso De uma forma Que eu não sentisse Que não estaria Sendo uma mãe Tão presente Quanto eu era Estando com eles em casa Então é bem desafiador Eu não me imaginava Empreendendo Só que eu acho Que quando você começa Quando vem essa ideia Esse sonho Você também se apaixona É quase como um filho Porque é um processo De você ter aquela ideia De você se desafiar De você crescer a cada dia Sabe E por isso que eu falo Que foi muito importante O apoio que eu recebi Porque é um processo difícil Igual a gente tava falando aqui Os bastidores Aquilo que ninguém vê É bem pesado Mas vale a pena Cara A gente tava conversando Sobre isso essa semana Você já teve aqueles sonhos De que tinha voltado Pro Brasil, gordinho? Aí o pessoal ficava aqui Te chamando pra você Não Volta pra América Que aqui tá bom Rapaz Ainda não A primeira voltou Boa noite Ainda não tive Mas se eu tiver Acho que eu não sei não Eu tenho esses sonhos Até hoje Inclusive Essa semana Eu sonhei que Eu tinha ido Pra resolver um problema De um passaporte Do amigo E achei um cara Que conseguia revalidar Os passaportes De todo mundo Pra voltar É só um sonho mesmo Rapaz Isso é um sonho milagroso Pode ser até uma premonição E quando você veio pra cá Você teve esse tipo de sonho? Eu já tive uma época Que A gente chegar aqui Enfrentar tantos desafios Quando eu sonhava Às vezes Que tinha voltado Eu ou meu marido É aquele sonho Que é quase um pesadelo Tem hora Porque é como se Tivesse dado errado Exatamente E eu acho que Eu acho que a medida Das experiências Que a gente passa aqui Eu por exemplo Hoje Eu não tenho desejo De voltar pra morar Porque eu acho Que a gente consolidou A vida aqui Mas não me assusta mais Sabe? Se tiver que voltar Vai voltar e pronto Apesar de que Esse não é o nosso desejo Mas eu aprendi a confiar Porque assim Quando a gente chegou aqui Com quatro malas Dois meninos E um monte de expectativa A gente não imaginava Que as coisas estariam Como estão hoje Sabe? Então Eu aprendi a confiar Um pouquinho na vida E saber que Se tiver que voltar A gente vai se virar Do jeito que for Entendi É Eu falo que Eu nasci Pra viver na América Eu amo isso aqui Desde o primeiro dia Que eu pisei aqui Desde o momento Que eu desci no aeroporto Ah E tem Cara Eu não vendo luxo Pra ninguém Eu não vendo mentira Pra ninguém Aqui é difícil Aqui é complicado Tem trabalho Mas você vai ser humilhado Você vai ter que baixar a cabeça Mas assim Aqui você vence Aqui você vence E Eu fico observando Assim Igual você falou Eu vim pra viver Eu vim pra ser da América E quando A maioria das pessoas Que eu vejo reclamando Que não consegue As coisas e tal É justamente aquela galera Que vem pra cá Com a cabeça no Brasil Que não sabe O que é realmente Parece que não tá aqui Né gordinho Sai do Brasil O Brasil não sai da pessoa Tô tirando foto Né gordinho Ai Já foi Já foi E esse aqui A decisão dele Foi assim Caraca É o tudo ou nada E aí Volto Pra casa de vovó Pra casa de mamãe Desculpa Pra casa de mamãe Ou Fico E ficar foi a melhor decisão Né Foi graças a Deus Ficar É a mesma Foi a melhor decisão Resumindo Porque Abre portas Abriu portas Na verdade E outra Zona de conforto Né Brasil Pra mim No caso Sempre foi uma senhora Zona de conforto E agora A gente aprende A caminhar Com as próprias pernas Independente De quando você começou De fato Isso ou não Porque até hoje Eu vejo gente Que tá saindo de casa ainda Exato Eu demorei De sair Tem gente que sai mais cedo Devido as circunstâncias Da vida A gente não pode entrar Eu julgar A pessoa desse mérito Mas quando eu vi Que chegou a minha hora E eu tava aqui ainda Já tinha saído Mas de fato Quando Aquele prazo Venceu Ali Agora acabou Pra mim Esse aqui Esse aqui É meu novo lar É por isso Que não me gera Mais tanta insegurança Sabe Porque a gente Tá de corpo inteiro Aqui também A gente tá vivendo Isso aqui E se a gente Não tá aqui Com a cabeça E o coração Aqui É muito difícil Se adaptar Sabe Se a gente tá aqui Mas pensando No que deixou Não dá Não rola Não De maneira alguma Aí aperta Aí parece que a bagagem Fica muito mais pesada E não quer dizer Que a gente não tenha Coisas e pessoas Importantes De onde a gente veio Mas a vida tem que seguir A gente tem objetivos Muito grandes aqui Que quando você fala No futuro da família No futuro dos meus filhos No que eu vim buscar aqui É muito grande Então a gente tenta Olhar pra frente Tenta olhar pra esse objetivo Porque aqueles que ficaram Ao ver você feliz Ao ver você conquistando as coisas Cara, dá uma força danada E aí a gente vê Que a gente tá no caminho certo Quando você veio O maridão já tava de acordo Não, é isso mesmo Que a gente vai fazer Ou partiu dele a ideia Como é que foi essa decisão Olha, o processo de vir pra cá É muito Foi muito rápido Porque eu também Não tinha ideia De morar aqui Eu não tinha Pra te falar sinceramente Nem era um país Que eu falava assim Nossa, é meu sonho conhecer Mas um dia Como eu te falei Eu tenho família aqui E aí um dia Conversando com meus pais A gente começou a falar Sobre isso E meu marido nunca achou Que eu fosse ter Essa coragem Ou essa vontade E nesse momento Daquela conversa Eu já tava com os nossos dois filhos Todo mundo sabe Que a vida no Brasil é difícil A gente quando tem criança A gente fica pensando Principalmente por ser o segundo Poxa, será que eu vou conseguir Dar a mesma vida aqui A gente vai conseguir Com esse padrão de vida Agora que a gente tem Mais uma criança Daqui a pouco tá na escola Daqui a pouco as despesas Vão aumentando E a gente tava meio Que a conversa Era mais ou menos assim E aí eu me perguntar Eu não sei se foi ele Ou a minha mãe Que me perguntou Tá, mas você não tem coragem De ir pra lá Sabe quando sai Aquela resposta automática Assim do não Mas aquele não Dá um eco dentro de você Que você se pergunta Por que não As pessoas que você ama Tão aqui te falando Tá, por que não Tão te questionando Por que que você não vai E aí aquilo ali Ficou martelando um pouquinho Na minha cabeça E aí eu conversei Com algumas pessoas Da minha família Inclusive uma prima Que tava vindo E aquela ideia ali Brotou E como eu não consegui Responder Eu fui atrás Sabe, ah, vamos Vamos tentar E aí foi aquele processo De tirar o passaporte Tirar o visto Tudo foi dando certo E eu sou muito Muito decidida Quando eu coloco algo Na cabeça Talvez isso possa demorar Possa ser um processo Que demore mais Mas a partir do momento Que eu decidi Eu faço Então na hora Que eu vi Que aquilo Que aquela ideia Era uma ideia viável Foi eu que resolvi tudo Meu marido Eu acho que ele ficou assim Vamos ver onde que isso vai dar E quando ele assustou Ele tava aqui Mas assim Embarcou junto comigo Dormiu em Belzonte Acordou em Nova York Tipo isso Então assim Ele concordou Óbvio Mas assim Eu acho que no começo Ele pensou Tá, vamos ver Se vai pra frente mesmo É, tipo É uma decisão Cara, eu tô Eu tô me incomodado aqui Eu vou raspar a cabeça Eu tenho uma cara Nossa, eu fico muito Com cara de Mauricinho Eu não gosto disso Nossa, eu tô muito Velho, Mauricinho Eu vou Faz uma enquete aí, gordinho Daniel, raspa a cabeça ou não? Pelo amor de Deus Vocês já viram o podcast Comigo com a cabeça raspada, né? Ó, eu tô parecendo o Mauricinho, cara Tá, meu? Não, eu tô parecendo Que sou criado com vó Isso aqui não é óculos não Como você já sabe É só armação, tá? Que a gente tá de armação, né não, gordinho? Uhum Aqui, ó Tá de armação? Tá todo mundo fingindo aqui, né? Fingindo O dela é de verdade Mas eu tô aqui Fazendo a pessoa Que super enxerga sem óculos Misericórdia Quantos graus tem, minha tia? Nossa, 2,70 2,75, acreditas? Que misericórdia 2,75 Eu já marquei o exame lá É, o negócio é que Marquei no supermercado Se tiver que ler alguma coisa É por isso que tá aqui do lado Nossa Eu, eu, eu É safadeiro mesmo É só pra Só pra armação Que a gente tá Armando as traquinagens As piadas ruins Eu perdi quando cheguei aqui O meu Jura? Sério? Eu perdi É, eu não fico sem o meu Na mudança Na mudança É, quando sair da La Pagette Nossa, eu não fico sem ele É, deixa eu vir um pouquinho pra cá Porque eu acho que 2020 bateu muito na galera É, a gente vai entrar na área Mas assim, quem viu falando aqui Quem acompanha o nosso podcast Sabe que meu intuito É muito pouco O trabalho Da pessoa É mais a história Sim Eu quero ligar a sua história As pessoas que assistem a gente Uhum E eu quero conhecer a sua história Pra sim Pra me inspirar Sempre a seguir em frente Então todos que vêm aqui Quando eu ouço a história Me inspira Uhum Me inspira porque às vezes Pô, velho Dá vontade de desistir Dá vontade de chutar o balde Você fala Ah, eu não preciso passar por isso aqui Então, aí a gente vê que pessoas Que passaram por momentos mais difíceis que nós Fala Ah, mano Tá tão ruim assim É verdade E o podcast é esse o intuito, né, gordinho A gente trazer pessoas Ouvir as histórias Aí no início era a conversa de boteco Né, aqui ó Fundinho de boteco Cavaqui, violão Se o pessoal soubesse Que teve a primeira live Foi deletada Nossa E que eu fiquei quase que Alegre demais Que era coisa de boteco Né Não preciso falar muita coisa Que vai que toma um ban aí Não toma um ban Mas assim Foi deletório Ainda bem Porque tava assim Uh, line nine É É porque É uma conversa De amigos mesmo, sabe Sentar e conversar E como a galera que eu trago Gosto de conhecer na hora Então assim Eu gosto de me surpreender Claro Isso é muito legal E conecta As pessoas que já te conhecem Conhecem a sua história Isso Eu acho isso muito válido Me lembra por que Que eu tô falando isso? O Gaternal ficou na cabeceira Bateu Mentira Tô brincando Bateu Aí tipo assim É Tô brincando Hoje a cabeça tá boa Mas tá ruim Uhum Hoje A cabeça Tá É Boa Uhum Vou trazer um pouco A gente A sua história um pouco Mais recente Depois a gente volta Como que foi Como que foi pra você A pandemia Como que foi A época da pandemia Aqui em 2020 Quando começou o lockdown Bateu muito em você E seu marido Ali na Como é que foi assim No geral Olha Olha No começo A incerteza Ela deixa a gente Bem preocupado Foi difícil o começo E No início da pandemia Eu acho que Faltando uma semana Pra gente fechar tudo mesmo Meu marido teve covid E aí ele Foi Foi bem complicado Eu não lembro Ai É difícil voltar Assim Bem no comecinho Mas teve uma situação Dentro desse panorama De covid Em que É Meu marido teve covid E tava trocando de emprego Então assim Trocando de emprego De covid Foi complicado Porque assim Pro homem Essa questão da família De prover Ele só tava trabalhando Então é muito complicado Lidar com isso É E eu Eu fui muito prática Nesse momento Sabe Eu virei pra ele Falei assim Olha Tá tudo tranquilo A gente não é uma situação Assim Ai Não temos o que fazer amanhã Não temos o que comer amanhã É Mas A incerteza Era Era grande E E assim Foi um momento desafiador Mas que eu falei Vambora Se precisar De Que eu Trabalhe agora De que eu Te ajude de alguma forma Eu vou fazer E a gente E vai dar certo E acabou que No início da pandemia Foi complicado Aquela questão De não saber Quando tudo ia voltar Mas Aos poucos Uma estratégia que eu fiz Que me ajudou muito Foi desligar um pouco De notícia Desligar um pouquinho De tudo aquilo Que aumentava A minha incerteza Daquilo que me deixava mal Porque Você via as notícias Eram notícias terríveis Você Às vezes Se parava É No meio De opiniões Que um Um dizia uma coisa Outro dizia outra Às vezes você Ficava chateado Com aquelas pessoas Que não respeitavam O momento Sabe Então Para mim A primeira estratégia Que começou a dar certo Para que eu passasse Esse momento bem Foi me desligar Um pouquinho Dessa Desse ar de incerteza E insegurança De Surgiram tantas pessoas Assim Cada uma com a verdade Né Doutores Políticos Especialistas Em política Então Eu desliguei Um pouco disso E aí Eu fui curtir Minha família E aí Eu realmente Voltei para dentro De casa Muito mais Do que apenas Ficar em casa Sabe Eu passei momentos Ótimos Com os meus filhos Em casa Da gente brincar E da gente tentar Levar no bom humor Levar um pouquinho Mais leve Porque era muito ruim Você sair Para fazer compra Assim Entrar no supermercado E aquela coisa De não ter Muita coisa Na dispensa De você não saber Para quantos dias Você levava as coisas É muito ruim Eu achava Que o mundo Ia acabar em diarreia É Porque acabou Papel higiênico Não tinha papel higiênico Em lugar nenhum E sabe que Isso foi uma coisa Que eu não consegui fazer Eu lembro que Uma vez Eu fui fazer compra E eu fiz compra Assim Se a gente faz compra Sei lá Para uma semana Para 15 dias Eu fiz para um mês Mas o necessário Nada sobrando demais E eu via carrinhos Assim Que olha Podia vir um apocalipse Que a pessoa Ia ficar um ano tranquila Ia Então assim Dois carrinhos Eram só papel higiênico É Exatamente Então assim Eu tentei ser mais Pé no chão Acreditar que aquele momento Apesar de ruim Ia passar de alguma forma Essa questão De não acompanhar as notícias Foi uma estratégia Minha adotada E adotada hoje Também para tal crise Que está para chegar Que está chegando Que está acontecendo Que vai acontecer Aqui na América E me lembrou uma Eu não sei se é um ditado Se é uma história Mas é bem assim É Um garoto Filho de fazendeiro Ele pega um cavalo Para domar Aí Ele consegue domar Aí vem uma pessoa E diz para o pai E o cavalo foge Aí outra pessoa Vem para o pai do menino E fala Nossa Que ruim Seu filho perdeu o cavalo Ele é Talvez bom Talvez ruim Aí beleza Um dia o garoto está lá Sentado na varanda Aí vem um cavalo Que ele treinou Com mais uns seis cavalos Selvagens Aí vem uma pessoa E vira para o pai dele E fala assim Nossa que legal O cavalo que seu filho perdeu Trouxe outros cavalos para ele Ele é Talvez bom Talvez ruim Aí Ele treinando os outros cavalos Ele cai e quebra a perna O garoto Aí vem uma pessoa E vira para o pai E diz Nossa que chato Seu filho Quebrou a perna Ele é Talvez bom Talvez ruim Aí aconteceu Uma guerra Aí vieram chamar O filho dele Para a guerra E o filho dele Estava de perna quebrado Moral da história Às vezes Tudo tem um lado bom E tem um lado ruim Depende de como a gente encara Então assim A gente sempre vê O lado ruim das coisas E quando a gente vê As notícias A gente só estava sendo Bombardeado com as coisas ruins E a gente não conseguia Ver as coisas boas Eu lembro que o auge O auge Da notícia que eu assisti Falei Mano A partir de hoje parou Foi uma que Talvez Você deve ter visto também Que encontraram Uma Várias vans Frigoríficas Com corpos Em Nova York Lembra disso Eu falei Mano Parei de assistir Apocalipse Essa porra Chegar aqui Beleza Agora E eu peguei o covid Fiquei uma semana Rua em casa Não consegui respirar direito Vi que deu uma semana A respiração voltou Estava febre ainda Meu irmão Vou trabalhar Aí liguei meu padrão Falei Vou trabalhar Estou com covid Você vai Se vira e vai Aí fui Normal E trabalhando E ninguém pegou Covid Perto de mim Foi engraçado Foram pegar Covid Depois de não sei Quantos meses Mas assim Foi o auge Cara parei De assistir Porque senão A gente fica louco Fica E eu acho Que realmente As coisas Que acontecem Elas são neutras A avaliação O impacto Disso Vai depender De muito Da forma Com que a gente Leva isso Porque Se a gente Parar pra pensar Os piores momentos Da nossa vida Eles nos levaram A transformações Gigantescas E talvez Transformações Que não aconteceriam Dentro de uma zona De conforto Então a gente Tem uma mania Realmente De sofrer muito Por antecedência De maximizar O negativo E é por isso Que fica tão pesado É por isso Que dá tanto medo É por isso Que tem muita gente Sofrendo por coisas Que não fazem O menor sentido Eu sou muito otimista Eu procuro ser Muito otimista Mas mais com o pé No chão também A gente não pode achar Que é tudo Mil maravilhas Mas É melhor você encarar As coisas De uma forma Mais positiva Do que você achar Que tudo que vem Tudo que acontece Vai trazer algo de ruim E tem gente Que vive nisso Então se a gente Começar a entrar Nessa onda Não dá A gente não faz nada É igual Você pro Gordinho Que na hora Que a gente tava Trocando ideia Mais cedo O vídeo do menino Falando sobre A crise financeira Falei Cara A gente não pode Se agarrar a isso Porque as vezes Eu converso Com algumas pessoas Que passaram Pela crise de 2008 E os caras falam Ah velho Não teve um dia Que eu não trabalhei A grande questão É aquilo que você falou Se tiver que catar papel A gente cata papel Se tiver que limpar banheiro A gente limpa banheiro Realmente Ah mas eu não consegui Trabalhar na crise Mas por que? Ah porque na minha área Não tinha Então Quantas pessoas Se reinventaram Óbvio A gente não vai romantizar Um momento desse Mas Dentro desse período De crise Muitas pessoas Que estavam sem perspectiva E que enfrentaram dificuldades Elas se reinventaram Sabe? Trocaram de emprego Apesar de algumas pessoas Terem perdido o emprego E terem sido Uma situação muito complicada Ter sido Uma situação muito complicada Muitas delas Começaram novos negócios Muitas delas Começaram a enxergar A vida de uma outra forma Muitas delas Questionaram Questões familiares Então é um momento importante Eu ouvi Acho que duas semanas atrás Uma entrevista Que Aquele rapaz Eu não sei Acho que o nome dele É Flávio Augusto Do Geração de Valor Que ele fala Que a crise Ela Ela não é interessante Para quem está lá em cima Porque aí as coisas Ficam muito instáveis Mas para quem está lá embaixo Em várias crises É o momento que eles emergem É o momento que você realmente Está numa situação difícil Mas que a coisa tem que mudar Né? E E eu acho Eu acho que a gente tem que encarar As coisas dessa forma E Flávio Augusto É um pingo fora do ir Né? 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 Pode ser considerada Uma crise Um divisor de águas Exato Se você souber aproveitar O momento que tem Para poder Evoluir Perfeito Se não Foi aquilo que o Daniel falou Se você focar na sua Ah, porque não tem trabalho Na minha área Vou ficar em casa Infelizmente você vai sofrer Com a crise E por mais que tenha Tenha tido um impacto Econômico Social muito grande Foi uma crise Que mexeu muito Internamente com as pessoas A gente teve que se afastar De um convívio social Voltar a atenção Para dentro de si Para dentro do lar E muitas Muitas famílias Não estavam Em um ambiente muito legal Não estavam Em um relacionamento Muito legal Aumentou Assim Muito o número De divórcios O número De N situações N situações Que talvez Estavam ali Numa zona De conforto Em que esse momento De crise Aquilo ficou à tona Então assim Enquanto a gente Não faz esse trabalho Interno Também De se reinventar As coisas ficam piores Ficam mais difíceis Porque o casamento Desses Desses Sertanejos Esses caras É duradouros Porque os caras Não param em casa Ficar em casa Mais de um dia A gente foge Dos problemas A gente Dá um jeitinho De fingir Que não está acontecendo Mas chega um momento Que não tem Para onde fugir Olha que o pau Está quebrando Vou fazer hora essa Para chegar em casa Mais tarde Consegui mais um show Aqui É só uma horinha mais Não é fácil não Só uma hora a mais Você só viu Uma panela Batendo de fundo Estou te esperando Poxa Eu falo A pandemia Eu fiz tudo Eu fiz carpintaria Demolição Você chegou depois Da pan Eu cheguei depois Eu ralei lá no Brasil Finalzinho da pandemia Na hora que abriram As fronteiras Eu estava aqui Como é que foi no Brasil A pandemia Você pegou ela lá Foi tenso? Peguei Eu até hoje Tenho certeza Que eu peguei o covid Porque não tem condições De eu ter passado mal Da forma que eu passei Mas a pandemia Foi aquilo Eu tinha uma lanchonete Na época Só entregava Só fazia delivery Até antes de parar São Paulo Estava tranquilo Quando fechou São Paulo O negócio começou a ficar ruim Porque Muitas coisas Aí você vê Como é que o Brasil Ele tinha um problema De transporte Muita coisa Começou a faltar E a galera Consumindo em peso Eu lembro de uma reportagem De um jornal Não vou falar Mas de um idoso Foi comprar algo E não tinha o que ele Não tinha o que ele comprar Porque Não era nem dinheiro Porque já tinham levado tudo Tinha muita gente Se abastecendo De forma exagerada E tipo assim Ali você viu Na pandemia Você conseguiu enxergar O egoísmo Você conseguiu enxergar Pessoas que lutaram Que venceram Você conseguiu enxergar Pessoas que só fizeram Cagada atrás de cagada Eu por exemplo Tava numa condição Um pouco diferente Trabalhei Continuei trabalhando Pra mim A crise Ela foi um oportunidade O Covid Foi uma época Que eu fiz um faturamento Porque eu fazia delivery Mas o meu rendimento Caiu quando fechou tudo Então eu tive que me reinventar O que aconteceu Eu fechei o hamburguerir Ué Me reinventou Fechei o hamburguerir Voltei trabalhar De carteira assinada Ponto Não tinha Não tinha o que fazer Vou ficar parado Ah, não tem mais hamburgueria Pô, volta a trabalhar De carteira assinada Acabou É simples É porque tem muita gente Que fica muito preso À dificuldade, né E eu entendo Que é ruim Passar por uma dificuldade Mas exige um movimento, né Porque só reclamar O negócio piora Sabe Então assim Eu faço parte De uma instituição Assim que No momento em que Foi decretada A pandemia É Havia um trabalho social Sendo feito nesse local E havia uma dispensa Cheia de alimentos Que era de onde Essa produção, né De comida que ia pra rua Era estocado E no momento que falou Fecha tudo A primeira atitude Desse local Foi Vamos então Esvaziar a dispensa Ó Porque se tem gente Se tá difícil pra gente Que tem condição de sair Ir pro mercado Quem tá na rua Vai conseguir Vai comer o quê? Então assim O que que A pergunta que eu me faço Ou que eu tento enxergar Ter passado por essa situação Transformou o quê Dentro de cada um de nós? Porque Só ficar na reclamação E não ter mudado nada Pra mim não faz sentido Sabe Então assim Eu acho que Essa é uma reflexão Que cabe a cada um fazer O que que esse momento difícil Me trouxe De mudança realmente Na minha vida Porque melhorou muito Eu não tinha problemas Dentro da minha casa Sabe Com meus filhos Com meu marido Mas a nossa convivência Melhorou Sabe A nossa união A nossa cumplicidade Melhorou Então A vida fica difícil Mas algumas dificuldades A gente ajuda bastante Pra aumentar Nossa Nem fala Não é gordinho Como é que é o nome do seu marido? Leonardo Leonardo? Isso Cantor famoso Cantor de fazenda Vários cabelos de bolo Nossa Amém Como é que vocês se conheceram? No trabalho Em Belo Horizonte Cara A gente A história De como a gente se conheceu Foi aquela coisa Conta É Conte-me para nós Eu conheci ele no trabalho Em BH E Depois de um tempo E depois que ele A gente já estava namorando Ele foi conhecer minha família A gente descobriu Que o meu avô Trabalhou Com o avô dele Lá em Belo Horizonte Então assim Foi ligado nas estrelas Tá vendo? Aquela coisa romântica De novela Pois é Mas foi assim Que a gente se conheceu No trabalho Ele foi na cara dura Lá Resumiu demais Traz ele aqui Léo Cheguei Vem aqui O teu endereço Eu te mando o endereço Meu avô Era amigo do seu avô Eu brinco Que ele tem uma memória Para essa situação Até um pouco melhor Que a minha Não vou mentir Porque A gente se conheceu No trabalho Foi aquela coisa Muito natural De começar a conversar De fazer amizade Não foi aquela coisa Batiu aquela coisa romântica Batiu o olho Apaixonei Não A gente fez uma amizade Primeiro A gente começou a conversar A gente enchia bastante o saco A gente conversava muito Por telefone Ele fala que eu enrolei ele Bastante Saiu para tomar açaí também? Não Ele fala que eu enrolei ele muito Porque a gente deve ter ficado Uns seis meses conversando Só na conversa? Conversando Oi O gerente do banco Ligava para ele Irmão O cartão está Se vira né Está gastando muito Seis meses Ô Léo Manda mensagem no chat Conta o negócio Para a gente Embarassar Ele está assistindo E depois de quanto tempo Juntos Você casaram né Na igreja? Nós casamos Só que eu engravidei Antes do casamento Então assim A gente primeiro casou Não foi tão demorado Assim o enrolo Demorou para começar Mas quando começou Também Foi tudo rápido Eu sou estupida Da bomba Então assim Eu engravidei Eu tive meu primeiro filho Em 2010 Peraí não Casei em 2010 E ele nasceu em 2009 Eu casei depois Meu filho nasceu em 2009 Em outubro E eu casei em abril de 2010 Legal E assim Começar uma vida Conjugal com filhos Ter com filho Tem seus desafios Mas a gente sempre teve muito apoio Tanto da família dele Quanto da minha Então essa questão da família Para a gente lá no Brasil Era muito forte Porque a gente sempre estava Em companhia dos nossos familiares O ruim é que não teve nem lua de mel né Já o gorila chorando Não tem nenhuma Eu casei Meu filho tinha 6 meses Eu lembro que eu estava na fila Para cumprimentar as pessoas Eu saí Porque estava na hora de amamentar Aí depois voltei Já fui na mesa de todo mundo A gente saiu da igreja E a gente só queria ir para casa dormir Olha Lua de mel Eu acho que é a maior mentira Que contam né Até é coisa de rico É Porque assim Você está tão ali envolvido naquele momento O casamento é um momento muito especial E você fica tenso né Você quer viver tudo aquilo ali Você não come no seu casamento Mas Foi ótimo Foi um momento muito especial Ah meu Deus Como é que é o nome do mais velho? Gabriel 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 ele está com quantos anos hoje? Ele tem 13 13 13 Espertinho ele Super Super inteligente Terrorista? Não ele é um menino muito bom Os dois são muito Crianças assim Muito inteligentes Muito boas Propaganda enganosa hein gordinha É não é verdade Eu conheço um Gabriel Que é assim gente boa Fala aí Fala aí Como é que você chama Como é que você chama seus meninos? Para nós escutar aqui Que tem um camarada Que eu chamo assim de vez em quando Olha tem tanto nome A gente estava brincando aqui Com esses apelidos Aquele som Som O Gabriel som O Gabriel som Mas ele é um menino muito inteligente Muito maduro Para a idade dele Mas não é fácil ter um filho adolescente Entrando na adolescência Tem seus desafios O Léo vai concordar comigo Melhor ter dois meninos em casa Do que uma menina Já pensou? É É melhor ter dois consumidor Do que dois provedor Pois é Não veio a menina Quando me perguntam de menino Eu falo assim Não terceirizei Que meu irmão tem menino Aí ótimo Então pronto Terceirizei Deu problema Vai passar para a casa do seu pai Vai Minha irmã Ah é verdade Olha Eu não tinha pensado nisso antes Eu terceirizei também Minha irmã tem menina É Ótimo Tá bom Filha sua Se vira aí O marido que encerra E lava o calibre 12 Ele é muito ciumento Com os guris? Não Não de boa? Não É tranquilo Eu tenho ciúmes Eu falo com você Eu já ensino eles a dar porrada Já falo Se ficar te apertando demais Desce a porrada É Não ele não é muito ciumento não É o Leonardo Mandrini Mambrini Mambrini Mandou mensagem aí O que ele falou? Fato 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 E na decisão de vir pra cá Como que foi a adaptação aqui Quando chegou? Pós decisão Olha foi no começo Você não falou inglês né? Meu marido um pouco Meu marido tinha feito aula no Brasil Eu tinha um bom entendimento Ele já falava good morning Já É aquele tipo Aquele que você sai da escola Mas na hora que você chega aqui Você fala Nossa Não é nada Não tem nada Mas a gente chegou A gente teve um suporte muito grande Da família que mora aqui Que nos recebeu Quem é parente seu que mora aqui? O tio? Nossa Olha Eu tenho um primo Que já mora aqui há muito tempo Que nos recebeu A minha prima chegou um mês antes da gente E eu tenho também uma tia Que mora aqui há muito tempo Mas ela mora longe Na época ela morava na Califórnia Hoje ela mora no Texas E esse primo Esse primo recebeu a gente E foi muito instável Muito incerto Quando a gente chegou Porque Meu marido demorou acho que um mês Para arrumar um emprego E a gente ficava O que vai ser? Para a gente a parte mais difícil Foi essa incerteza do começo E a fase em que meus meninos Ainda sentiam muita falta da família no Brasil Sabe? Então a gente estava lidando A gente não transparecia isso para eles Então você está lidando com essas dificuldades E o menino Ah, eu quero voltar Porque ele Sem falar a língua Por mais que tivessem os primos Que falavam português Quando ia para a escola Ou ia brincar com outras crianças Eles ficavam perdidos Né? Então essa parte foi difícil De eles não conseguirem entender Que meu menino mais velho tinha Eu ia fazer seis anos Até muito novinho, né? E aquela coisa Eu quero voltar E não dava para voltar A gente veio para ficar Então até passar esse período De adaptação deles Foi uma fase complicada E veio a pandemia Veio a pandemia Ter que estudar em casa É, mas a gente chegou em 2015 Então assim Já estava vivo Já, já estava bem Já estava tranquilo Você teve muita dificuldade? Porque a gente Nosso tema ultimamente Tem sido o inglês, né Gordin? É A gente está lutando aqui com o inglês Porque a gente tem o inglês de sobrevivência Que eu falo sempre Que é o inglês de construção Falei com ele Na construção Eu peço um banquete Eu entendo e falo tudo Agora na hora Que vai trocar uma ideia Falar do dia a dia Faltam os verbos Falta adjetivo Eu percebi duas coisas Assim que prejudicam muito Primeiro é Realmente aqui a gente É muito bom estar em uma área Que a gente tem Muito brasileira A gente tem uma mistura Muito grande, né E acaba deixando isso Um pouco mais confortável Para você se virar Mas prejudica o aprendizado Porque se você tem que se virar Você aprende na marra É uma outra zona de conforto Exato Nessa cidade que a gente vive Então, por exemplo Eu Estou estudando Eu contratei uma professora particular Estudo por conta própria Também via YouTube Só fala o nome dela Se rolar uma parceria aí É, vou falar o nome dela não Tem que rolar um arroba aí Com a gente Tem que rolar uma parceria Ela sabe Que ela deve estar assistindo Ela assiste Ela sabe Mas assim O inglês, cara Às vezes a gente demora Pelo hábito É verdade Porque onde você vai? Vamos lá Eu vou na padaria Só brasileiro Eu vou no supermercado Só brasileiro ou hispano Você está rodeado Aí quando você se pega Na situação onde você precisa falar Que aí você consegue entender Não consegue falar Fica aquele negócio de Não rola Não rola Aí você fica lá pagando Aquele micão Entendeu? Mas assim Ou situação constrangedora Igual a minha Dentro do departamento De trânsito Fala DMV Então é o seguinte Estuda O inglês do jeito que dá Não tem jeito E eu acho que outra situação Que interfere muito Nesse processo de aprendizagem É a autocobrança Porque a gente fica Tenso Na hora que você se vê Quase que empurralado Você tem que se virar E você não consegue Se expressar tão claramente Quando você se expressa Na sua língua nativa Gera uma tensão muito grande Aí não sai nada Aí não sai nada Eu percebi isso Uma vez que eu pedi um Uber E ele conversou com o Mic Eu entendi o que ele falou Mas a minha tensão na hora Foi tão grande Que eu já Olha, eu não falo inglês Já cortei Não tinha entendido tudo Nesse dia eu falei Pra que eu fiz isso? Eu ficava muito nervosa Eu adotei a técnica Do não falo o idioma Que a pessoa tá falando comigo Quando é pra discutir Eu fui ontem com o Bruno Cara, isso é sensacional Aprendi isso Super dica Ah, verdade Super dica Ontem eu fui entregar As placas do meu carro No DMV E pô, eu encostei Pra deixar o amigo E eu voltar pra continuar Era a mão única Ali na Adams O cara, meu irmão Jogou o carro e fechou Agora eu vou passar E meti o carro E ele meteu o carro Eu deixei ele passar Aqui ele passou Ele ficou aqui Aí eu consegui entrar Aqui por trás E passei na lateral Aí ele foi Encostou do meu lado Só que ele achou Que eu ia cortar ele Pra ir pra frente Só que eu ia pra direita Era só ele dar o espaço Que eu ia pra direita E me incomodar Aí ele Prima, o que é você Mas não sei o que Eu não sei o que Eu falei Cara, é isso aí Gente boa você Caramba I love you Te amo Você é muito legal Cara, o cara Ficou puto Puto Eu não entendi Um palavrão que ele falava Em espanhol Mas xingou Xingou É isso aí Você é muito legal São duas técnicas Eu não falo seu idioma E pra acabar uma discussão Eu só falei Não, você tá certa Acabou A frase mais usada Don't speak English very well Acabou Não, não Aí você vai falar Você tá acabando de falar inglês Que não sabe falar inglês Ah, ok Teve uma obra Que os caras aqui Eles quando fazem a deck Eles colocam fibra E que passa aquela tocha Então quando eles vão Passar a fibra Você não pode pisar Só que não tinha onde eu passar A não ser o deck E eu tinha falado Com o encarregado do cara Não fecha o deck Porque eu preciso passar Pra pegar material Aí veio o italiano Eu soubesse no italiano Viu o italiano falando em inglês Ah, que eu não sei Falando bem assim Ah, que eu falei Que não é pra passar Que eu desculpa Não tô entendendo Não, que você não sei o que Eu falei assim Desculpa No English Aí ele parou Falou em inglês Bullshit Aí eu Desculpa Não tô entendendo Aí falou em inglês Se pisar aqui de novo Vou te jogar lá embaixo Beleza, legal você Tchau É, pronto Cara, esse cara Ficou Eu passei umas três vezes ainda depois Não tô entendendo Desliga o pré-motor Tô invisível Tem hora que tem que pagar de doido Tem hora que não dá Tem hora que não dá É melhor É melhor Pagar de doido Fingir que não tá É, tem hora que não dá Eu não falo em inglês E outra Eu xingar Desculpa aí quem não gosta de palavrão Mas xingar em português É a coisa mais gostosa do mundo A gente tem um dicionário Só de palavrão Ninguém xinga igual a gente Fora o sinônimo do palavrão Pois é O palavrão Tem o palavrão E tem o sinônimo do palavrão Mas a limitação realmente De você Passar por situações Em que você sente Que não conseguiu se expressar Da forma como você queria É ruim mesmo É limitadora É constrangedora É um momento Porque você toma ferro Por causa disso aí Bonito Já pensou Se você parou Por um guarda Pode até explicar Irmão O cara Ele só vai te parar Se você ter feito Uma merda lá atrás Ele vai chegar Pra você Sabe o que você fez Lá atrás? Não Não Olha mas Esses momentos Pra mim Esses momentos De nervosismo E de situações Inesperadas Ou de raiva também Porque já teve uma situação Em que eu pensei Ai meu Deus Agora o inglês Vai ter que sair fluente Pra eu falar Tudo que eu tô pensando Foram nessas situações Que eu me desenrolei Super bem E aí que me deu Muita confiança Sabe? Pra poder Conversar Com as pessoas E me comunicar Eu acho que a situação Mais engraçada Que eu sempre falo Ela cara Foi quando o policial Me parou Bochecha Saindo de um condomínio Lá pra cima Depois de Long Branch Aí o cara perguntou Where are you from? Ah I'm from Brazil Pô não era né Não era Ah não Where are you living now? I'm living in New York Aí ele é ok Começou a rir É cada pérola A gente paga muito mico Aqui também Nossa Eu adoro Não Eu quando tava Justamente quando eu tava fazendo O curso de massagem Eu fiz numa escola americana E ela tinha algumas técnicas Pra poder a gente memorizar O conteúdo Só que era baseada Na cultura deles Então pra mim Não fazia o menor sentido Eu lembro de uma vez Pra gente contar Cada vértebra Assim da coluna Ai que horas Que a gente almoça Que horas Tipo assim A hora do almoço E a hora do jantar Que horas que a gente janta Cinco horas da tarde Que era pra lembrar Das cinco últimas Então assim Pra mim não fazia sentido Então você adaptar Nessa nova cultura É desafiador Todos os dias Porque por mais Que você goste daqui Por mais que você Esteja habituada Os costumes Sempre há algo Pra te lembrar Que você não é daqui Não é essa sua cultura Então lidar com isso Diariamente Te provoca um crescimento Enorme Mas você tem que aprender A passar por essas situações Sim, sim É E O mais recente Do Gordinho ter passado No DMV Me fez ver que Realmente Se a gente Cara A gente tá na casa dos caras Né velho É A gente tem que falar O idioma dos caras Eu falo pra todo mundo Velho Você tá vindo Pô Vem com o básico Do inglês Lá no aeroporto Lá na hora que você Foi entrar aqui Nos Estados Unidos Vão perguntar pra você Qual é o motivo Da viagem E essa pergunta É a pergunta de ouro Se você não souber Responder meu amigo Você vai começar A ficar nervoso É Só pior Não alivia Velho Não alivia Começa o suador Não, eu lembro Eu lembro que eu respondi A primeira pergunta Que o cara me fez Que agora eu não lembro qual é Aí eu sei que ele perguntou Em seguida Quantos dias Eu ia ficar Eu não entendi Aí ele perguntou Quantos dias eu ia ficar Eu I'm sorry Não, não, não Eu falei assim I'm sorry Aí ele fez assim How many days You stay here Aí eu Oh, ok Cinco dias Five days Aí ele Ok, thank you É Mas assim Na grosseria Na amizade não Só que quando a gente Conversa com as pessoas Que querem vir pra cá Ou quando a gente Expõe a vida aqui Não é que a gente Tô querendo desanimar Mas é a realidade Porque ver foto no Instagram Ver o Facebook É uma vida linda Vê canais que falam Que é tudo flores Exato Mora nos Estados Unidos Então é muito expectativa É uma vida que Não é daquele jeito Nem tudo são flores Então quando a gente Joga real Não é pra desanimar Mas é a vida Que tem seus desafios Cara, me dá nervoso hoje Porque na época Que eu vim Eu olhava essa galera Tu acha que todo mundo Fez isso, né, gordinho? Todo mundo Todo mundo Me dá nervoso hoje Ver os caras Ostentando e falando Que a vida aqui É maravilhosa As meninas falando Não, que house clean É a melhor coisa do mundo Aqui na América Que a gente tá bem E hoje você vê Um house clean Cheio de problemas Depressão As meninas Por causa que mexem Produto químico Problema de saúde E eu vejo e falo assim Cara, não é essa flor toda Então não vamos mentir, velho Você vai vir Vai dar certo Vai ser legal Você tem que curtir A trajetória Junto com as dificuldades Que o país vai ter, né O problema da Primeiro problema O idioma O segundo problema A profissão Você vai ter que aprender A profissão Então você vai começar Ganhando mal Entendeu? E o terceiro problema Cara, é aguentar a humilhação É, aquele lance O que você tá disposto a passar? Exato O que você tá deixando pra trás? Porque isso também pesa muito, né E as pessoas às vezes Vêm carregadas de sonhos Elas vêm com muita expectativa E sentindo uma ausência Às vezes de algo Que elas não sabem o que é E é justamente essa expectativa É justamente essas Falta de objetivo, né Falta porque quando você tem um objetivo Você aprende a passar pelo processo Você tem um pouco mais de resiliência Porque você sabe Onde você vai chegar Agora, chegar aqui Com um monte de sonho na mala Parece que você vai vendo Cada um deles Ficando longe, né Se você não é resiliente Se você não entende Que é um processo Sim Eu quando vim pra cá Eu vim ciente Que eu deixei um casal de idoso Lá no Brasil E tipo Preparar o psicológico Pra qualquer coisa Inclusive nada Porque esperar Algo acontecer pra vir Fora de cogitação E vi ciente de tudo Então Só que mesmo assim Se preparando Aliás, me preparando E tal Chegou aqui Essa saudade bate Da vontade de ir embora Bate Porque Apesar de ter vindo Em outras épocas É tudo novo Exato E tipo Você chega aqui Com aquele Com os sonhos Nas malas E de repente Você começa a ver Que esse sonho aqui Vou ter que postergar Um mês, dois meses Aí quando você vê Passou um ano E às vezes você ainda Não conseguiu o seu objetivo Mas não porque você não quis Porque as condições Que a presa Que vai apresentando Pra você aqui São totalmente diferentes Então se você não souber lidar com isso Tá ruim E principalmente psicológico Isso que eu ia falar agora Que o maior preparo Pra estar aqui Não é vender casa Não é se preparar financeiramente Óbvio que é importante Mas é o preparo psicológico É saber Que você vai enfrentar desafios Saber que é possível Mas até se possível Se concretizar É... Não, nem falo Você tá doido Gordinho Como é que tá o chat aí Pra gente Acabei de ter um de javu Acabei de ter um de javu Então você tá no caminho certo É A mesma cena De cam... Ela tá... Era ela de blusa roxa E falando É no caminho certo Vamos voltar aqui De javu significa Que a gente tá no caminho certo Vou te colocar aqui Vocês tatuais Você fez aqui ou lá no Brasil? Ah, essas foram aqui Essas aqui do braço Foi aqui Depois você me dá Um nome tatuado ou não Vamos fazer propaganda Tá Pode deixar Legal Eu tô querendo fazer uma No antebraço Aqui, ó Tô querendo tatuar meu rosto Na panturrilha do Gordinho Tá, bora E eu, hein? Gordinho, você consegue ler daí? Rapaz Gabriela Peraí que tem que acertar meu óculos Culique Ai, é uma das minhas amigas Mais antigas, tá? Garanto que vai ser O melhor de todos Os podcasts Leonardo Manbrini Isso É o maridão? É Um abraço aí pra todos Que tão nos assistindo Esse aqui, ó Richardson Acabei de entrar E me ver essa piada Ô, Richardson Você sabe, né, amigo? Amiga, relaxa Milho que mandando pra você Tem muita gente de patinha também Eu sou um Aí, ó Richardson Ele tá em Tá lá na sua Que você viu a primeira vez Em Boston, eu acho É Boston, né, Richardson? Tem as quebradas lá Ué Você desligou aí, tio? Não Cadê tu? Lê aí pra gente Aí Peraí, peraí Adoro quando isso acontece Todo mundo na expectativa Todo mundo na expectativa Não ficamos off, não, né? Não Ficamos, não Cadê o controle da TV? Vê se tá aí da lateral Tá aí na mesa Sure? Ah, a televisão te ligou Não Não fui eu, não Foi você aí, ó Não, mas o controle tá aí Rapaz Deixa eu mandar pra minha câmera aqui Rapaz, o que que houve, senhor? Tá doido? Só foi falar de patinho Voltando aqui O Walmart que me pague Essa televisão já parou de funcionar Tem seis meses, hein, gordinho? Ligou Ligou Ligou, gordinho Ligou? Obrigado Não é o Abrastemp Por isso Pois é Não é a Samsung Por isso Vamos contemplar o sorriso do nosso convidado Ah, ele mora em Não sei Vou bum 20 minutos de Boston Belvedere Fato Amiga Não Galera Gente boa Galera, pode mandar mensagem, tá? Fica à vontade Pode contar os podes dela aí Que a gente conta tudo Alô, Leonardo Conte essa história direito aí Essa história do casamento Foi muito resumida Foi muito rápida, né? Teve um casal que chegou aqui E falou assim Foi com minha açaí Nasceu um menino Foi não sei o que Nasceu outro menino Nossa amiga Miqueli, né? Miqueli Ah, eu conheço ela Miqueli foi nascer E foi um menino Maravilhosa Saiu menino Pois é Marido dela é uma figura, velho Um abraço aí pro casal Gente boa demais Não, eu fico Eu acho engraçado Porque, meu irmão Todo início de namoro Tem aquela história Só que é só o marido Que sabe contar Não tem jeito É, né? É, só o marido Porque a gente é mais desenrolado A gente fala É na zoeira ali, né? A gente fala mais desenrolado Mas sempre tem aquelas histórias Não, deu uma dor de cabeça A mulher Ah, com certeza Com certeza Corria atrás Não me atendia Fez eu passar rádio Seis meses agarrado no telefone Não, o gerente do banco Já tava já Falou, filho Ele morava em Belvedere Você lá em Belzonte? Ainda tinha esse problema, tá? Porque a gente ainda morava longe Ele morava onde? Ele morava no castelo E eu morava É porque o bairro chama castelo E eu morava no... É por falar de cidade Eu morava em Venda Nova lá Então são bairros longe Calma, em Venda Nova? É o nome de um bairro É uma região, na verdade Belo Horizonte é o centro Capital É a capital Certo Aí tem os bairros É grande É uma cidade bem grande Bicho, Minas Gerais tem que ser estudado Belo Horizonte E tudo é perto, né? E tudo é ali É ali, velho É tudo ali Tem aquela ladeira de três horas de subida Exato É ali Amarrado É Ai, ai, gordinho Gordinho, tira aí pra nós 20 minutinhos Richard Richard Gordinho tá aí Na amizade Que foi, Gordinho? Ficou vermelho Tô invisível Tô invisível Se liga o freemotor Tô invisível Tô invisível Tô invisível Vambora, continua Vambora, vambora É... Como é que foi o nascimento dos meninos? Foi assim Primeiro você falou que veio antes do casamento Foi sem esperar também? Foi Foi aquele susto, né? Meu Deus do céu Que eu vou fazer agora? Foi comprasse Foi comprasse Foi uma loucura Mas foi Ao mesmo tempo que teve aquele susto, né? Da notícia Eu tive um acolhimento muito grande da minha família E... Nossa Aí foi Pra ele foi a tacada de ouro, né? Falei, nós Juntamos, né, mulher? Sim Vocês já moravam juntos? Não A gente já morava junto O cara é o mestre Eu falei Ah, é? Ah, é? Tá bom Eu continuei na casa dos meus pais E eu saí da casa dos meus pais com seis Meu filho tinha seis meses Então pra eles também foi ruim, né? Porque não estava saindo Só a filha Estava saindo a filha e o neto Nossa Então é difícil Mas foi... Foi um momento maravilhoso Depois do susto Depois do susto Depois do susto Não, o cara é o mestre O cara é o mestre Ah, é... Seis meses me enrolando Calma aí, vou resolver esse problema Vou resolver agora esse problema Tá vendo? Ele que me deu o golpe da barriga Aí, ó Ele vai Deu o golpe da barriga O cara é o mestre Eu ia falar que você Gordinha aprende, viu? É Ó Quer compromisso maior? Quer amarrar um casamento? Gordinha aí, ó Já bota o bacuri Lá se vão Nós vamos fazer esse ano Treze anos de casamento O segundo filho Bernardo Enzo Bernardo Enzo O Bernardo já foi mais programado Ou também foi no susto? Ah, a gente queria mais filhos Mas, assim, veio de surpresa Mas não foi aquele Não planejado como o primeiro Mas veio de surpresa também De surpresa Eu imagino, assim Agora foi comprar o lanche É Foi surpresa Não estamos fazendo nada Oh, tô grávida É Mas aí receber esse segundo Foi melhor A gente já estava casado A gente já estava com a vida mais estruturada Vocês já estavam aqui, não, né? Não Quando ele chegou Ele estava com um ano e dois meses Um ano e cinco meses, eu acho A gente não sentiu falta É Ele A recordação toda dele Que ele tem é daqui O mais velho ainda tem muita memória Mas a ligação deles Dos dois Com Os familiares no Brasil Principalmente com os meus pais Eles ficaram um tempo na casa dos meus pais É muito forte Se Se eles não te pensam em tirar um visto E vir visitar Eles já Eles vêm E vieram já Ah, então assim Eles vêm Maravilhoso É Eles vieram Eu dei sorte Minha mãe tá aí Minha irmã tá aí Ai, que bom Só quero que agora o velho venha Ficar com os meninos É O meu velho Meu velho é foda Meu velho Ele é ligadão dos moleques Minha 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 sobrinha foi lá agora Porra, a felicidade A cara dele vendo a minha sobrinha Chegando lá com minha irmã Foi a verdade É muito bom É muito bom Ser tio Ser avô É muito mais fácil Do que ser pai e mãe É muito mais legal Mas Tio bochecha Mas é muito bom Onde eu vou Adoto menino Onde eu vou Que é uma pá de menino É Então assim Eles vêm Graças a Deus Mas foi complicado Assim no começo Sabe Até eles poderem vir Foi um período mais difícil Eu vou apanhar hoje É DR hoje O que é isso O humor Você me falou Que tá adotando Tio Tio Entendeu Tio Meninos 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 Eu vou ter menino Agora vai Adoto da Jéssica também O Enzo E o Gabriel Eu falo Enzo A gente brinca né Os Enzos daqui Os meninos daqui É tudo Enzo É É os meninos que brincam dentro Joga bolinha de gude No carpete É uma infância totalmente diferente Solta pipa no ventilador Tem um lado bom disso aí né Que de certa forma Preserva algumas situações Que a gente vê que Ai cara Eu vou falar com você Quando eu vejo o vídeo Daqueles meninos Puxando o rabo do porco Jogando no chão Os moleques Caem na lama O pé no chão né Cara Tirando o bicho de pé Eu vou falar pra você Aquilo ali Me enche os olhos É o que eu queria Meus guris Falar bem a verdade Uma coisa mais livre Mais liberdade né Você conhece o Espírito Santo? Sim Pouco Mas eu conheço Lá na cidade Que eu cresci Praticamente sim Tem uns valão aberto Aí uma vez Eu fui atravessar o valão Meu primo deu a volta Que ele é o mais inteligente Eu era o mais burro Falei não Tem uma vara aqui de bambu Vou enfiar o bambu no meio E vou atravessar Entendeu Até o infinito É que ela afundou Eu não tinha calculado A profundidade Cai dentro da vara É mas a gente A gente acha legal A gente quer que os nossos filhos Experimentem isso Mas a gente fica medroso também Depois que vira pai e mãe né Porque o machucado na criança Dói na gente também né E dói de duas maneiras né Nossa Toda criança É toda criança é dona do bolso Que depende É tem isso também Ah mas igual eu caí dentro da fala lá Minha time deu banho de álcool E como é que era aquele negócio roxo Que passava antigamente na gente Metiolate Que metiolate Não Qual que é Ah É um remédio roxo lá Que os antigos passavam na gente Eu não lembro o nome Mas eu sei que Violeta eu acho Violeta Esqueci o nome Que o nome Ele era pra Metia o que rapaz Você tá doido Curava tudo Curava até resaca Mas vai precisar Vai precisar Colocou o arroba dela Gordinho Galera que tá nos assistindo Entra no Instagram dela Já adiciona Por favor Colocou o arroba dela Já tô te cobrando Pra te lembrar Vai ser colocado É que eu tô aqui Pá Pá Tô interagindo Tô te ajudando Tô te ajudando De boa O arroba dela Vai ser colocado Nos comentários também Do nosso canal no YouTube E também nos Eu vou colocar agora aqui No stories do Instagram Coloca aí Na bio da live Pode comer É pra você Na bio da live Tem já o Instagram dela O arroba Por favor Adicione Se eu mexer aqui Pode bugar tudo Não mexe com quem tá quieto Pra evitar Você tá ali O time tá ganhando Pá Tá 2x0 Deixa quieto Deixa quieto Lá Lá Não é gordinha É só lá É mais fácil Mais fácil Porque o nome dela Se eu falar Lelê Que o nome dela é Laís Porra É Como foi a decisão De fazer a mastoterapia Que momento você falou assim Ah cara Vou Fazer isso aqui Então Foi Foi assim Eu tava trabalhando Na época Eu tava trabalhando Com redes sociais E É Eu tava trabalhando Com uma pessoa E Primeiro eu comecei A trabalhar de casa Trabalhando com As redes sociais Fazendo tráfego Não tráfego Só as postagens Mesmo Sua salmíria Isso E Eu tinha Um Período do dia Que eu tinha Um atendimento Com algumas clientes Dessa pessoa E aí É Eu Ela alugou Um outro espaço Houve uma oportunidade De trabalhar no local Então Eu tava Ainda conseguindo Conciliar A minha rotina Em casa Com o meu trabalho Porque eu tava em casa Mas depois isso mudou Um pouquinho E eu passei a trabalhar Fora Aí Neste momento Como eu estava Já num ambiente Em que Havia possibilidade De eu começar A trabalhar Com a massagem Lá Isso me ajudou Me ajudou Sei lá Se der certo Eu tava pensando Em fazer algo Em aprender Alguma profissão Além do que Eu tava fazendo E foi uma oportunidade Que surgiu Eu sou muito grata Eu trabalhava Com a Andressa E ela foi uma pessoa Que me deu essa oportunidade De começar E eu falei com ela Ah, eu acho que eu vou Fazer um curso de massagem Que é uma coisa Que eu gosto Uma área Que me interessa E aí É aquela dúvida No começo, né Ai meu Deus E aí A gente vai estudar Em outra língua Não sei como é que funciona De ver como que eu poderia estudar Como que eu poderia trabalhar E eu pesquisei Muitas escolas por aqui Pesquisei muitos locais E achei a escola Que eu estudei Lá em Tom's River Uma hora daqui E eu fiquei pensando Meu Deus Como que vai ser Para eu ir para a escola Mas sabe quando Quando a coisa É para acontecer Acaba fluindo Eu gostei muito Da professora Que é a dona da escola A gente conversou Ela me explicou Como que tudo funcionaria E deu certo Eu estudei Caramba, era uma hora Para ir Uma hora Para voltar E aí eu fiz o curso De um jeito mais demorado Porque ela tem Duas modalidades de curso Você pode terminar Esse curso em sete meses Estudando cinco dias Por semana Ou em onze meses Estudando dois Então, considerando A distância E a questão do trabalho A questão dos meus filhos Eu preferi fazer Em dois dias Na semana E era sexto e domingo Então, era puxado Pegar o volante No final do dia A aula começava Seis e até as dez Então, você está cansada Final de semana Domingo Comprometia um dia De família Então, assim Foi um ano Nesse ritmo E no domingo Era pela manhã? Não, é a mesma hora De seis às dez Seis da noite às dez Caraca É Podia ser de manhã Pelo menos É, mas era seis Às dez Então, assim Tinha dia Que eu estava cansada E ia Mas eu gostei muito Aprendi muito Com ela Com a escola Era uma professora também Aquela professora Que não é Aquele profissional Que quer só o seu dinheiro Ela quer que você saia De lá Seguro do que você está fazendo E te dar todo o suporte Para você Conseguir Alcançar o objetivo Até hoje Vamos lá Entrando hoje agora Entrando agora Na área da massagem Da massoterapia Oi? O que? É, mambrinho Ué? Ah, meu Instagram é esse Sim Não, mas coloca o hands É, o profissional É, o profissional Porque senão o pessoal Vai ficar só fofocando A vida para a solda Vai ver foto de criança No meu Ninguém ouviu O que nós falamos Não Está tudo em off Eu estou pegando aqui Vou colocar o negócio Você me mata de vergonha Era só no Instagram Lá e eu olhava Eu estou olhando aqui Eu vi o sobrenome Pelo amor de Deus Está aí mostrando Que ganha o chocolate Burda Safada Mas vamos lá Vamos do princípio Aqui para a gente Esse é um momento Importante Para a galera Que vai assistir Que é da área Da estética no Brasil Que às vezes tem vontade De vir E eu não quero Levar enganação Mentira para ninguém Eu quero deixar bem claro Primeiro momento Você precisa chegar E fazer o curso Lá na escola Exige o que Para você fazer esse curso Quais são as exigências Isso vai Primeiro vai depender De onde você chega Porque cada estado Tem uma regulamentação Diferente Vamos falar de New Jersey São 500 horas De estudo E 100 horas 500 horas de estudo E 100 horas de prática Essa prática Você faz aonde? A escola proporciona isso Porque a escola Tem que monitorar Você tem que Ela inclusive Agenda Você durante as aulas Você tem Pelo menos na escola Que eu estudei Durante as aulas Eu tinha esses momentos De prática E tinha eventos Também que a gente participava Mas isso é tudo Providenciado pela escola Inclusive Desde o momento Que você entra Como você já tem Previsto no currículo A prática Você já entra Já entra com seguro Seu trabalho Já é coberto Por esse seguro Justamente porque Tem essa Essa parte prática Envolvida Entendi Deixa eu jogar o microfone Um pouquinho pro lado aqui Para os outros Verem o seu rostinho bonito Cadê? Bota aí nela Aí Estava tampando o rostinho dela É Tá, beleza Aí quais Dentro dessas Dessas exigências Para New Jersey A gente está falando Sendo claro Que para Boston Para Massachusetts Lá Para Flórida Cada um tem uma regra Alguma coisa muda E muda bastante Porque por exemplo Daqui para Nova York Muda bastante Muda porque aqui São 500 horas De estudo Nova York São mil horas Uau É muito Então você não pode Sair daqui E dar massagem lá Não Porque depois que você Termina o seu curso Você tem uma prova Para fazer Uma prova do estado Para credenciar Que você pode trabalhar Caramba Então se você vai Para outro estado Você pode usar O que você já aprendeu Né O seu currículo Mas você tem que Completar as horas Para daí então Você tirar a licença Daquele estado Nossa Bem mais difícil Do que no Brasil Porque no Brasil Você faz um curso técnico De três meses De massoterapia E está hábito De trabalhar no Brasil inteiro Aqui não funciona assim Aqui para você Trabalhar com licença Você precisa De ter essa Cumprir essa exigência Eu sei que Para quem já tem a formação Em outro local Há sim caminhos De você provar Que você tem esse conhecimento Mas aí eu já não sei Te explicar tanto Porque não era o meu caso É que você não procurou saber É porque não era A minha situação Eu realmente Não tinha estudo anterior Eu não estudei no Brasil A massoterapia Eu vim estudar aqui Então eu estava começando Era tudo novo Mas para um profissional Que já trabalhava Com a massoterapia Que tem como provar Tem certificação Há também meios De você usar Esse conhecimento Certo Dentro dessas horas De estudo Tem alguma parte Mais importante De qual O aluno Ele tem Que está bem ciente Eu acho que Para quem vem aqui Com essa mentalidade De que Você vai aprender A prática só De você massagear É muito além Porque a prova Que você faz Você vai estudar Todo o corpo humano O sistema muscular O sistema ósseo Tudo Você vai estudar tudo Para você passar Nessa prova São 100 questões Você tem que fazer Pelo menos 75 Então é um preparo Muito grande Uau Para mim foi Um mundo novo O corpo humano É muito complexo Então assim É muito estudo Você pegou a anatomia Sim Aí você tem o estudo Da coluna T5 T6 T3 Tudo E a Como é que fala A distribuição Das fibras musculares Tá Vamos lá Esse curso Que você fez De massoterapia Ele engloba Até que área Por exemplo Eu fiz minha massoterapia Eu posso fazer Tanto a massagem relaxante Como a Miofacial Esportiva E Se eu fizer Uma pequena especialização Eu vou Para a quiropraxia Que são as especializações Mas aí é acupuntura Quiropraxia Mas a minha limitação é A massagem relaxante A miofacial E esportiva Que é para Que é de relaxante muscular Mais local Mais especializada Para Para atletas A que a gente faz aqui Que no caso Que você fez aqui Ela é específica Até que ponto Até onde você pode ir E dali já tem que ser Um outro profissional Da área da massagem Não precisa ser Outro profissional Mas você vai sair Com O básico De alguns Não digo nem modalidades Por exemplo Você pode atender Uma gestante Mas se você tiver Algum problema Para que o seu seguro Te cubra Caso Haja Alguma situação Em que você tenha problema É mais seguro Você ter um diploma Um certificado Que você tenha Um treinamento Para aquele atendimento Assim como A miofacial Assim como Algumas modalidades De por exemplo Ai fugiu agora o nome Porque Tudo aqui é muito Baseado em você Se assegurar De que se o cliente Reclamar Se acontecer qualquer coisa E ele associar Que aquilo ali Pode ser decorrente Do seu trabalho O que vai te dar Garantias É você provar Que você tem Uma formação Para atender Aquele tipo de pessoa E o curso da massagem Para você se formar Como massage therapist Ele vai te dar O básico Só que quando você Começa a entrar Em áreas Mais específicas Aí você precisa De fazer Esses cursos Por exemplo O cupping Que é a ventosa Eles também pedem Essa certificação Então assim É tudo São mais horas Que você tem que fazer Exato Porque até mesmo Para você manter O seu seguro Para você manter A sua licença Num período de dois anos Você precisa de ter 20 horas De educação continuada E essa educação continuada Ela abrange Desde ética Até novas modalidades De atendimento Então você sempre Eles te obrigam A sempre se atualizar Sabe? Você tem que cumprir Essas exigências Para manter a sua licença Em dia Isso é legal Gordinho Porque O arroba dela Está aparecendo na tela Na parte Aonde aqui? Em cima Por favor clique nesse arroba Central Não, não É só Só escrito É isso aí Já está aparecendo Tem um tempinho Já entendeu? Não, não rouba isso Senão eu arromo Todo mundo O que foi, gordinho? Narvore Está dilatado não É Está amarrado No seu Jesus Não existe isso não Gordinho Você reparou Como é que está o perfil Bota na central Está com um perfil Maneiro assim Só Só Mantenha o ângulo Mantenha o ângulo aí Está bonito Está bonito O que eu estava falando Ah, tá Porque no Brasil Hoje eu não sei mais Tem tempo já Que eu fiz SENAC Mas é Eu tinha que fazer A prova de reciclagem A cada dois anos Mas é uma prova assim Você vai lá Faz uma semaninha E pronto Acabou Quando eu No caso da ventosa Que eu também sei usar Mas eu não uso Mas eu sei A especialização da ventosa Foi coisa de uma semana também São cursos rápidos Foi bem basicão Eu gosto Eu gosto muito Da área É Tá Lembrei que eu ia perguntar A gente está falando De seguro Você tem como massagista Você tem por obrigação Abrir a companhia E ter um seguro Aqui Ou você pode trabalhar Para um salão que tenha Como é que funciona Explica isso Esse seguro Na verdade Eu não preciso nem de fazer Aquele seguro Para a companhia É um seguro Para o meu trabalho Independente Se eu vou Se a empresa é minha Ou se eu vou prestar serviço Em algum outro local Porque tem muita gente Que trabalha de forma independente Mas é o seguro Daquele Vamos supor Qualquer problema Que eu tiver Durante o meu atendimento Eu como profissional Como uma pessoa Que está respaldada Por aquele seguro Ele vai cobrir O problema que eu tenho Ele geralmente Pelo que eu nunca precisei de usar Graças a Deus Mas ele é bem abrangente Sabe Porque às vezes A gente sabe Como que é aqui Eles tem um cuidado Muito grande Não só com a saúde Segurança Privacidade E isso gera Situações também Que por conta Às vezes até De benefício financeiro A pessoa se aproveita disso Porque se alguém Tem qualquer problema Ah eu acho que foi Naquela massagem Então te resguarda Desse tipo de situação Cara Isso é Mais sério do que parece Sim O seguro O seguro aqui Ele foi feito Só para proteger Quem está oferecendo Serviço Porque todo mundo Fala a mesma coisa Porque você fica Muito vulnerável Sabe É muito vulnerável Então Isso de certa forma E até bom Por ele ser mais abrangente Porque tem hora Que entra naquela coisa Da palavra do cliente Contra a sua E situações que realmente Não se conectam Mas que você está resguardado Legal Agora me explica Fui lá Fiz o curso lá Na escola que você fez E eu preciso Fazer o seguro Para trabalhar na área Como que é feito isso Na escola mesmo faz Ou eu contrato um contador Um advogado Não é muito prático Na escola Quando eu fiz a minha matrícula Automaticamente Ela já te fala Que você vai ter Esse benefício Inclusive Esses seguros Eles te proporcionam Até ferramentas de estudo Para você se preparar Para a prova E te dão alguns benefícios Para você manter Esse seguro Por exemplo Quando eu entrei Eu tinha duas companhias De seguro Que eu não paguei por elas Acho que eu paguei Se paguei Uma delas deve ter sido 20 dólares Uma coisa assim Pequena Só que Por que é interessante Para eles fazerem isso? Porque o profissional Vai se formar E ele vai ter que fazer Uma escolha De qual seguro Que ele vai manter É tipo quando você Compra um carro Você é obrigado A ter o seguro Como profissional Também você precisa De ter esse seguro E aí Ao escolher essa companhia É muito prático Porque eles mesmos Já entram em contato com você Perguntando sobre a renovação E a própria escola Então ela te direciona Contra esses seguros E quanto que Se você puder falar Quanto que fica De valor A ser pago A esses seguros Mensalmente Anualmente Você pode escolher Você pode escolher Planos mensais E um plano anual Geralmente Eles fazem ofertas Então assim Começa a partir de 250 dólares por ano Por exemplo Não é uma coisa assim Ah é muito caro É Mas aí é no primeiro ano Talvez possa ter Algum reajuste Mas é um plano básico Então você pode escolher Outro tipo de plano E ter mais acesso Mais benefícios Legal Qual você sugere? Porque se tem vários Tem um que ele é nem o máximo Nem o mínimo Geralmente a escola mesmo Já te indica isso Isso é bem tranquilo Sabe São várias empresas Que trabalham com isso Então Não é algo difícil Sabe A própria escola Já vai ter convênio Com algumas seguradoras E Esse processo aí De você ser segurado É bem tranquilo Entendi Entendeu Isso aí não é Uma coisa de isso Eu acho que a única parte A única parte ruim Que eu estou vendo É A questão de Você não poder Por exemplo Atuar em Nova York Tipo assim Tem um consultório lá Eu gostei do seu trabalho Aí em Newark Eu quero que você faça Atendimento aqui Uma vez por semana Não vou te falar Que não tenha pessoas Que façam isso Mas se você está Trabalhando sem licença Você está correndo um risco Entendeu Então Realmente Essa ausência De ter uma legislação Nacional Prejudica muito Aí a pessoa trava a coluna Fez lá uma sessão No sábado Trava a coluna Na segunda-feira Vai falar que foi Sessão da pessoa Foi da massagista Aí meu filho Você estava fazendo Essa massagem aonde? Nova York Você é de onde? Meu seguro é de New Jersey Aí É Aí começa A mãe chora O filho cai A véia morre Daqui a pouco Ela vai ter que pedir O exame de raio-x A pessoa inteira Não Pra ver como é Que está o uso São muitas situações E qual que é o No caso Não é um seguro muito caro O que que esse seguro Ele cobre E qual o valor limite Que ele cobre Suposto Algum problema real Algum problema Olha Ele é bem abrangente Porque assim São N situações Em que a pessoa atendida Pode reclamar Ele cobre Desde a pessoa Ter se machucado Ter caído Dentro do seu local De atendimento A uma questão De que Ai sei lá Você me ofendeu De alguma forma Então é bem abrangente Mas nunca pelo atendimento Que eu digo Pela sessão Por exemplo Você fez uma mil facial Em mim Fui treinar Na segunda-feira Sentia posterior de curso Justo Aquela que você fez A mil facial Não existe A pessoa não entra por isso Ela entra por outras coisas Nossa Eu nunca tive esse problema Graças a Deus Espero não ter Mas São situações Em que eles Não vão questionar Muito não Eles vão pagar Porque você Você é beneficiado Para que você tenha Aquele direito E eles vão pagar Entendeu Eu não sei como Se isso te prejudicaria De alguma forma Com os seguros Se é igual o carro Se você usou Começa a aumentar Eu não sei como seria Porque eu nunca precisei de usar Então é algo que Me resguarda o trabalho Com esse tipo de problema Porque o valor Imagina o valor De uma indenização Ser um seguro Ia ser uma coisa astronômica Nossa senhora Mas você não sabe então O valor que o seguro Cobre Caso a indenização Tenha que conseguir Ah mas é coisa de tipo Um milhão É coisa alta Ah então cobre alto Então né Ah entendi É porque esses danos processuais Aqui são valores astronômicos Então o valor de seguro É bem alto Nossa e pelo valor Que é pago mensalmente Né Gordinho Não é nada A pessoa está pagando ali 250 por ano É não Vale a pena Vale a pena Gordinho está com o dedinho Frenético hoje É porque Leva em consideração O gasto médico Médico E outras situações Que o paciente O cliente pode acusar também Então Ah e tem a correção ainda Então vamos Pô a pessoa já chega Já com a coluna Fazendo um S de saúde Não fala outro nome E chega lá Você só encosta E fala não O problema foi ali Pô como é que prova Não tem como Então o seguro desce O fato de ter estudado aqui Eu acho que me enriqueceu muito No sentido de que A preocupação É Com a ética do atendimento Com a privacidade do atendimento Com a sua postura Não só Durante o atendimento Mas até após É um cuidado muito grande Sabe E às vezes a gente Sabe que a gente Vem de uma cultura Que não tem Essa exigência Tão grande Então acaba que São situações Que às vezes você vai lá Faz um curso Meio mão na massa Não entende tanto Da teoria Do que você está fazendo Na realidade Porque você está mexendo Com saúde Não é só bem estar É muito além Então eles têm um cuidado Muito grande com isso aqui Não é Questão de saúde Aqui nos Estados Unidos É na brincadeira Não Os caras não brincam É muito sério Muito sério mesmo Enfim É Eu Basicamente assim Quando eu fiz o curso Eu nunca atuei Eu fiz o curso Na curiosidade E guardei pra mim O conhecimento Aí eu usava Algumas vezes Com atletas Amigos e tal Nunca foi nada profissional Mas eu vi Que tinha bastante mulher Fazendo o curso O meu curso Ele era composto Por 80% de mulheres E tipo assim Apesar de ter muita mulher A demanda também É muito grande Do lado dos homens Que precisam Do tratamento E eu estava conversando Isso ontem Com a fisioterapeuta E ela E ela falou Que é muito Aqui Principalmente Nos Estados Unidos Existe um problema Muito grande Quanto assédio E eu via isso No Brasil Porém não tanto Porque as meninas Que acabam fazendo o curso Elas caminham Pra trabalhar Em salão De beleza feminina Aí vai lá E se especializa Em sobrancelha Se especializa Em depilação A cera E junta A massagem E fica ali Então não atende o homem Então não tem tanto problema Aqui Infelizmente Por uma cultura errada Que tem Que tem a massagem Com o final feliz Né Gordinho Aí acabam Confundindo As profissionais Realmente De massagem De As fisioterapeutas Né Não como médicas Mas como Profissionais Da área técnica Acabam confundindo E sofrendo Esse assédio Eu queria que você Falasse um pouquinho Sobre isso Como é essa questão Do assédio Como é o atendimento Você tem uma procura Por homem Porque aqui Eu vou falar bem rasgado Se você trabalha Na construção Gordinho está de prova Aqui Que um dia na academia Lá Um amigo Desentortou ele Estava com problema No ombro Não O amigo Colocou o ombro No lugar E a coluna E ainda acertou Seu cóccix Não foi? Eu sei que a cena Foi bastante A cena foi bastante Feia Ele Bem Ah Hum Mas Resolveu Seu problema Não resolveu? Minuto de silêncio Minuto de paz Toma água Fica de boa Tranquilo Ele ficou traumatizado Tudo com o negão Sai fora Mania Mas infelizmente O Gordinho Agora falando sério Infelizmente é aquilo ali O cara é quiroprático Profissional Aí desempenou o cara Sim Irmão tem posição Que é desconfortável Para quem está olhando Mas é necessário Para fazer a força Da maneira correta Claro Para você colocar O lugar Sua coluna estava fora Seu cóccix estava fora Seu ombro estava fora Você estava todo desmontado O cara foi te montando ali Montou em você literalmente Sai fora Que cóccix lá de fora Que cóccix fora Sai fora Resolveu ou não resolveu o seu problema? Vai, vai, vai Tocou Não Resolveu Falando sério Resolveu ou não resolveu Tava com dor no ombro Tava com dor no ombro Na coluna E aí pá Resolveu E o cara é quiroprático profissional Você que trabalha Na bendita da construção Tá reclamando de dor na coluna De dor no ombro Meu irmão Não adianta tomar cachaça Para aliviar Procura um profissional Já que Você acha que mulher Só termina com um final feliz Você é um imbecil Procura um profissional homem Daniel Conhece vários Entra em contato comigo Que eu ia falar o nome de um aqui Que é xará Meu irmão não vou falar Procura que eu te indico um monte Já falou o nome? Não Daniel é eu Não falei o sobrenome Me procura que eu te indico Já que você acha que mulher É tudo final feliz Mas faz a porcaria Da massagem e relaxamento Faz a quiropraxia Se for preciso Faz A miofacial Para liberação das fibras musculares Que eu tenho Dona lombar Você e eu Hispano Brasileiro que trabalha Abaixado Carregando peso Trabalha em ângulo de 45 Né gordinho Curvado Tem dor na lombar Experimenta fazer uma miofacial na lombar Experimenta Duvido que só com lombar Não fica sem dor nenhuma Duvido Mas Infelizmente Vocês aí Muitos retardados Acham que aqui é massagem com mulher Só porque não é Não é É uma profissional Que vai colocar sua coluna no lugar Vai te dar uma melhora De bem-estar e saúde Vai te dar uma melhora Na execução do seu trabalho Com menos dor Vai amenizar as dores Que você já tem Não é na primeira sessão Porque não é milagre de Deus Né amigo Levanta e anda Pega aí seu tapete Não, não é assim São várias sessões Que tem que ser acompanhado Ai Daniel Por que tem que fazer Um monte de sessão Porque você Sua besta Não cuidou Do seu corpo Comeu errado A vida inteira Tá gordo Igual uma bola Quer botar o shape Em três meses Não vai É 30 anos comendo porcaria Você não vai botar o shape Em três meses É 30 anos Trabalhando curvado Carregando peso errado É ou não é gordinho? Desse modelo Não é em uma sessão Que você vai acertar a coluna Parar as dores É em várias Mas é um investimento em ti Gostou da grosseria? Ô merda Sim cara Prático né Na real Aí Agora Doutora Minha amiga Lala Fala um pouquinho Sobre esses abestalhados Nossa Olha mas isso é um problema geral Eu não digo nem que só Aconteça aqui Eu conheço profissionais Eu vejo relatos De profissionais No Brasil Isso é um problema geral E eu vivo isso Nossa Se quer me deixar sem paciência Para esse tipo de situação Sabe E isso limita Inclusive o meu trabalho Quando eu comecei a atender Eu trabalhava Num estabelecimento Então Te dá uma certa segurança Era um local Que tinha outros atendimentos Outros profissionais Eu tinha minha sala Hoje eu tenho meu espaço De atendimento Mas é a minha empresa Sou eu ali É E Foi uma questão Para mim Vou atender homem e mulher Eu não tenho problema nenhum Em atender homem Só que Infelizmente Muitos homens Procuram E Você vê que o objetivo Ali não é profissional Isso é muito ruim Isso é muito desrespeitoso Sabe É Apesar de que O homem Eu considero Que acaba cuidando Até mais Às vezes Dessa questão De dar continuidade Ao tratamento Do que a mulher Infelizmente Nós temos uma cultura De que a mulher Ela coloca muitas prioridades Antes de se cuidar É sempre o filho O marido Sabe A rotina de trabalho E Hoje Quando eu comecei a atender Por mim Quando eu comecei a trabalhar Para mim Eu só atendo mulheres Hoje eu atendo homens Geralmente Os homens que eu atendo São maridos de clientes São filhos A indicação Mas Eu recebo nitidamente Ligações E alguns deles Perguntam E isso sim É muito desrespeitoso É muito complicado Eu falo com as pessoas Que eu converso Que eu poderia estar ganhando Muito melhor Se eu estivesse atendendo Abertamente Homem Assim Deixando lá liberado Mas O meu público é feminino Mas Justamente por Às vezes Ter dificuldade De lidar com essa questão Sabe E é muito complicado Porque quando você é homem Você não pensa Que seu trabalho Vai ser limitado Para uma situação dessa Tão desrespeitosa Então Por você ser mulher Estar atendendo Numa sala Fechada Com um homem Que você Às vezes Não sabe O que que o trouxe Até ali Você se sente Em uma posição Muito vulnerável De não saber lidar Com determinado tipo De situação Então isso Para mim Por muito tempo Foi bem complicado Hoje Eu tenho algumas estratégias De evitar esse tipo De situação Mas acontece em todo lugar É um problema Geral E todo Massoterapeuta Toda massoterapeuta Já passou Por situação assim É muito desrespeitoso Eu falo que Peão tem cérebro De azeitona Se eu não disse Eu falo Eu sei Os cara é bom Para ganhar dinheiro Bom para trabalhar Mas para se cuidar Eu confunde tudo E sabe que o americano Ele tem muito mais Essa cultura Da massagem Como cuidado Com a saúde Do que nós Latinos Às vezes a gente leva Isso até Para uma questão De luxo Como se fosse Nossa Está fazendo massagem Hoje Como se fosse Uma coisa assim Apenas Apenas para relaxar Apenas para descansar E é muito além O bem estar físico Mental O bem estar Para a saúde Que a massagem Proporciona É muito mais Do que você Deitar ali na maca Por uma hora E sentir Uma sensação De bem estar Com o seu corpo Sabe Então eu recebo Pessoas que Estão passando por Muitos problemas Às vezes emocionais Físicos Problemas na família E que aquele momento De autocuidado É um momento Assim de respiro Para a pessoa Poder sair dali melhor E enfrentar situações Como eu tenho Um atendimento Muito voltado Para essa questão Do bem estar E da saúde Um ponto Muito importante Para mim Que eu estou tentando Agregar ao meu trabalho É entender que A pessoa precisa De sair dali melhor Mas Deitar a pessoa Ali por uma hora E fazer ela se sentir bem É fácil Mas se a pessoa Não vê que ela Precisa de mudar Alguma coisa Seja no cuidado Com o corpo Seja no cuidado Com as situações Que ela se envolve Vai ser levantar da maca Fechar a porta E voltar para essa vida De estresse Essa vida De uma rotina Que não faz bem A saúde Então é muito além Do que simplesmente Relaxamento A própria química Que acontece no corpo Durante a massagem Ela proporciona Um estado Não só de bem estar Mas de regulação hormonal De regulação fisiológica Que é muito bom Para a saúde Então assim É isso que eu tento mostrar É uma agenda A sua sessão? Não Eu estou tentando Resolver um problema No meu ombro Já tem tempo Não consigo Mas o seu problema É ósseo Não é não É musculóssil É o que eu tento explicar Para as pessoas Que chegam até mim Quando o problema é ósseo Aí já não é Uma soterapeuta Pode ser um tratamento Alternativo Mas precisa de um quiroprata Precisa de um fisioterapeuta Ou um ortopedista Depende do problema Fortalecimento muscular No seu caso aí A acupuntura Para te ajudar a aliviar E fortalecimento muscular Ou Raio-x e ressonância Para ter certeza Exato É porque eu tinha problema No joelho Fiz acupuntura Acupuntura Tem alguma coisa errada Acupuntura não está resolvendo E a acupuntura resolve Aí fui e fiz a ressonância Eu não tenho cartilagem no joelho Não tem acupuntura Que vai resolver Né filho Nem se eu Pegar a cartilagem Tubarão Jogar aqui e resolve O que as pessoas precisam entender É que a gente precisa Tratar a causa Exato A causa E muitas vezes A gente está tratando Só o efeito Então vai ficar Aquele efeito Boomerang Resolve um pouquinho ali Mas duas semanas depois O problema volta Então quando a gente vai fazer Uma Anamnese Quando a gente vai conversar Com alguém A gente tem que identificar Onde está a causa do problema E quando chega alguém ali Para Tem que ser de processão De relaxamento Talvez não seja Nenhum problema Ai estou sentindo dor Não, eu quero relaxar Às vezes a causa Daquele estresse ali É uma ocasião emocional Como que eu vou lidar Com isso depois Né Porque Uma vez eu atendi Eu não esqueço disso até hoje Eu atendi uma pessoa Que trabalhava Tinha uma função Um trabalho administrativo E ela estava próxima Do casamento Eu nunca peguei Um ombro tão tenso Na minha vida Eu já atendi gente Que faz um trabalho braçal Que não tinha um ombro Tão tenso quanto o dela Por conta de ansiedade Por conta de um monte De processo Que ela estava vivendo Na vida Que tinha fundo emocional E o nosso corpo Sente esses processos acontecendo Né Isso somatiza No corpo De uma forma Muito intensa Então assim A gente precisa entender Que o tratamento Tem que ser na causa E a pessoa Que está ali disposta A fazer aquele tratamento Ela tem que Fazer as mudanças necessárias Porque senão Você só vai ficar tratando Não é feito Fala gorrinho Não Não estou Você levantou o dedinho Que ia fazer uma pergunta Não Não Ah tá Agora eu vou aproveitar O que eu vou falar Viu É Essa questão aí De Como você falou De psicológico Tinha uma Tinha uma Tinha um período Que eu estava meio desanimado Nossa Você sabe Não é corpo mole Mas Todo esforço Que você ia fazer Nossa Doía tudo Aí tem que falar assim Não, não, não Tem que mudar um pouco Isso aí E a dor foi embora E uma delas Foi na academia E eu malho Se eu malhar com um camarada aí Ele falava assim Você pega mais que isso Aí eu lá na academia Com só anilha Sem peso nenhum Até que um belo dia Eu cheguei Estressado Puto Aqui ó Vou falar o nome não Mas botou peso Quando eu penso que não Estou botando a mesma carga Que ele estava colocando Ou seja Era um bloqueio Praticamente psicológico Causado por estresse Você está me entendendo Então imagina A quantidade de gente Que você chega lá Para dar um Para fazer a massagem E a pessoa Às vezes Ela nem se dá conta Que é o estresse Então você acaba Fazendo um papel psicológico Então naquela Você vai ali conversando Procurando extrair Da pessoa o que ela tem Não é? Ou às vezes Você não precisa nem Da conversa Porque às vezes Quando você está passando Por esses momentos Você não tem Naquele tempo De você Ter um momento De se desligar Desconectar Da situação Que está causando o estresse E a gente vive muito isso aqui A rotina aqui é muito pesada De trabalho De preocupação Então às vezes Aquele momento Que a pessoa resolveu Dedicar ao cuidado de si Aquilo destrava tanta coisa Sabe? E essa questão De a gente se adaptar É uma função Do nosso corpo Que é maravilhosa Só que ao mesmo tempo Pode ser limitante Porque o nosso corpo Ele se adapta Ao que for melhor Para a gente Naquele momento Mas às vezes A gente está se adaptando Às situações Que não estão Não estão nos fazendo crescer Seja no corpo Seja na vida Então a gente Desbloquear Essas situações Exige de nós Uma maior consciência E a gente só consegue Fazer isso Quando a gente está Conectado com o que A gente está sentindo A gente está Realmente querendo Enfrentar O que está causando Esse tipo de situação E o exercício físico Essas atividades Em que você Quando você está fazendo Esse exercício físico Você volta a atenção Para o seu corpo É como se você Centrasse melhor O seu pensamento A sua energia Naquela situação E isso te ajuda demais Fisicamente Psicologicamente Tem um áudio Que está lá O cara Ele indo malhar Aí ele bota assim A minha mente Antes de malhar Aí quando eu coloco O fone É tipo silêncio Significa que você está Entrando em um êxtase No momento ali Do treino E o que ele está falando A respeito do peso Eu falo que Eu aprendi isso Assistindo hoje Os físicos futuristas O seu corpo Ele não quer fazer força Ele não quer fazer esforço Fomos projetados Para poupar energia Nossos ancestrais Das cavernas Vocês se acreditam Eles eram Comiam vegetais Eles não tinham ainda Ponte de proteína De animal E ficava o máximo De tempo parado Porque eles não sabiam Quando iam comer de novo A lógica é essa E o nosso corpo Ele é projetado Para poupar energia E as vezes Para fazer força O seu cérebro está falando Tá bom Tô no meu limite Só que aí Quando você vai Contra o cérebro Você vê que você Vai muito além E ele ficava puxando Ele tem uma estrutura Maior que a minha Eu sei Só de olhar para ele Que ele puxa mais peso Que eu Só que ele ficava assim Não, tá bom Não, tá bom Pela estrutura Eu sei que você consegue Aguentar mais peso Ah, mas eu não estou treinando Você está treinando mais tempo Que eu Não é por isso Não significa que eu estou Puxando mais peso Que você Que eu sou mais forte Não, é a estrutura Que a pessoa tem Faz com que ela tenha Mais força E ele tem uma estrutura Grande Só que aí Tem a mente A mente Você já está ali Ah, cansado Hoje em dia foi cansativo Estou estressante Eu não vou puxar muito peso Não E hoje é sempre O contrário Eu quero sentir dor Se eu não sentir dor Não está bom É o que a gente Precisa de entender Aprender a unir Mente e corpo Em prol Do nosso bem-estar E do nosso benefício E isso a gente leva Para a vida Porque quando você Falou isso Isso é muito sério Isso vai além do corpo A gente pode Passar essa questão Para as situações Da nossa vida Todas as vezes Em que a gente está Enfrentando algo Que está muito difícil Está muito pesado Talvez você esteja No seu 70% ainda E é onde que a mente Acha que está No limite Porque igual você falou É aquela conservação É aquela preservação De energia Você ainda vai Muito mais longe Muito mais longe Eu assisto o treino Dos caras Gordinho Aí eu vi um treino Nessa semana Que o treinador Viu e falou bem assim Para o cara Que estava Para o aluno Falei assim Velho Você já deu O seu máximo Aqui Daqui para frente É só o campeão É aqui que forja Quem é o campeão De verdade ou não Eu sei que você Não tem mais nada Para me entregar Eu sei que o seu limite Já foi Agora a força De vontade De ser o campeão Número um Meu irmão Você tirar o cara ali Está no seu máximo Já está exausto E o cara fala Meu irmão Vou fazer mais cinco repetições Cara isso Isso não tem a ver Com a força física E está aqui na mente Na mente É um diferenciado Eu acho que isso é um Presente que o esporte dá Porque realmente Isso é muito forte no esporte Porque é um preparo físico Extraordinário Mas o preparo psicológico E mental É maior ainda Aí gordinho Eu te falo A importância da massoterapia Esse competidor Ele veio para o Mister Olimpia Chegou no dia da pesagem Você tem que ser medido Primeiro Depois pesado O cara não bateu a altura E a altura dele É a da competição 1,81 Ele estava com 1,79 1,5 Nossa Você acredita? Um cara de 23 anos Porte gigante 1,81 Na hora de medir Está com 1,79 1,79 1,5 Desesperado Não Você tem que bater no mínimo 1,8 1,5 No mínimo Chamaram Massoterapeuta Correram para cima Para baixo O cara é massoterapeuta E quiroprático Jogou o moleque No chão Pisou E Tem uma técnica Que você usa os pés Porque o cara é muito grande Você for no braço Ali não vai Sem equipamento E pisou no cara E abre costas E puxa Estica Chegou lá Bateu 1,80 Postura Até mesmo O peso Porque a liberação De retenção de líquido Também é outra coisa A gente anda muito assim Quando você faz musculação Você vai acabar curvando Normalmente puxa O músculo das costas Ele puxa o peito Para cima Só que ao mesmo tempo Você anda mais Meio que cansadão Com ombro para frente E tal Cara Aquilo ali faz você diminuir De tamanho Quando você pega Um quiroprata Um massagista Um profissional da área Que ele ajeita A sua postura Você vê que a pessoa Muda ali Ela tem outra postura No caso dele Fez ele entrar na competição E ele tirou o segundo lugar Na competição de Mr. Olimpia Já pensou se ele não entra? Já pensou se ele não está lá Representando o Brasil? Por causa de uma bobeira E foi na correria Então assim A galera tem que entender Que o ramo da massagem O meio da massagem Ela é extremamente importante Para o bem estar Do cara que vai trabalhar Na construção Para o pai de família Bota no central gordinho Para o bem estar Do cara que está Na construção Para o pai de família Para o atleta Para a pessoa comum Que vai andar de bicicleta Para um cara Que faz aquele body camp Só na esportiva Para o cara Que faz o crossfit Lá que você gosta Ou para quem está Numa rotina De realmente Não dedicar um tempo De cuidar de si Porque eu atendo Muitas pessoas Que estão chegando ali Às vezes pela primeira vez Nunca tinha feito Ou que sempre tem Aquela lance Do não tenho tempo Então é muito importante E Eu amo essa área Para mim é muito difícil Eu amo a musculação Eu aprendi a gostar Eu sempre gostei de esporte Eu comecei o judô Meio que contrariando Meus pais Que eles achavam Que era perca de tempo Mas foi uma coisa Que me ajudou muito Na escola Que eu era muito nervoso Eu era muito agitado Então o judô Ele me disciplinou Aí veio o judô Veio o muay thai Só que eu nunca fui atleta Nunca fui Eu sempre ia Porque era uma coisa Que era a minha terapia Eu não quero conversar Com ninguém Nem tomar remédio Então eu vou chutar E bater Maravilhoso Descarregar aquela energia De outra forma Entendeu? Aí E esse ramo Da fisioterapia É algo assim Que está no meio Eu vi ali os atletas Ajudei muita gente Competição Por causa De fazer uma liberação De fazer Colocar um ombro no lugar E relaxar o músculo Cara Isso não tem preço Mas O que eu quero Assim É foda Eu gosto muito É uma área que eu gosto De verdade Mas como que é Para aqui na América Você conciliar O que você está fazendo hoje Com a vida de mãe Esposa Empresária Que você tem O seu próprio espaço Hoje Como foi tomar Essa decisão Eu acho que o marido Ajudou bastante Que é o suporte Mas como foi essa decisão Ah cara Eu vou sair daqui Vou montar ali Mas tem a responsabilidade Dos filhos Porque Empresário trabalha mais Que funcionário Proprietário trabalha mais Funcionário deu o horário Vai embora para casa A gente está aqui lendo planta Para o outro dia Como que foi Como que é essa Olha Foi desafiadora Mas eu não posso reclamar Realmente em questão De apoio Porque o meu marido Foi fundamental Porque o caminho Que eu escolhi Começar Não foi assim Ah eu vou comprar Uma maca E vou atender Na casa das pessoas Porque financeiramente Poderia ser mais barato Mas eu preferi Realmente entrar De cabeça No negócio E o meu marido Foi fundamental Ele falou Estou com você O suporte que você precisar Eu estou aqui Então eu me organizei Financeiramente para isso Contando também com ele E trabalhei muito Psicologicamente Essa questão Porque para mim Meus filhos É um peso muito grande Peso Não peso É uma importância Muito grande para mim Responsabilidade Responsabilidade enorme E eu não queria Sentir que eu Estava ausente Nessa questão Então Conversei bastante Vi como que ia ficar Minha estrutura familiar Ali Como que eu ia Conciliar tudo E Deu tudo certo Sabe Eu realmente resolvi Alugar um espaço Começar Eu acho que aqui Quando a gente está começando Eu vejo muitas pessoas Reclamarem Da questão de apoio Incentivo Não só da família Mas de amigos Eu tenho Assim Prazer de falar Que os meus primeiros clientes Foram os meus amigos Sabe Porque é muito bacana Tem muita gente empreendendo Hoje Se você quer Por exemplo Presentear um amigo Eu tenho certeza Que a gente se parar Para olhar em volta A gente tem pelo menos uns cinco Fazendo alguma coisa Algum serviço Algum produto E que a gente pode Ao invés de ir lá no Amazon E comprar uma coisa E dar A gente pode valorizar O trabalho de um colega E incentivar isso Então assim Eu aprendi muito Eu conheci muitos profissionais Fantásticos Exemplos assim A seguir Eu tenho dentro de casa Um apoio Um suporte muito grande Eu tenho amigos também Então tudo isso Foi se somando Sem contar também Os desafios que a gente Como empreendedor Passa Os bastidores Como a gente falou Que é muita coisa Muito detalhe Muito preparo Então tudo isso Foi se agregando Para que eu conseguisse Tocar o negócio adiante Eu não me arrependo Sabe Hoje quando eu vou pensar Em cada cliente Que eu vou atender Em conciliar Esses dois lados O lado profissional O lado mãe Acaba que um melhora o outro Eu dou o meu melhor Como profissional Eu valorizo o meu tempo Também com os meus filhos Eu acho muito legal Que os meus filhos Eles torcem por mim Como eu te falei Meu menino está assistindo Eles antes de eu sair Eles me deram um abraço Mamãe Eu vou ficar aqui assistindo Então assim Foi uma situação Que envolveu a minha família Das pessoas estarem Torcendo por você Estarem te incentivando Então isso é muito bacana É o melhor apoio Que a gente pode ter É fundamental Não é fácil empreender Eu sei que tem gente aqui De todo tipo de realidade Não adianta a gente florear Como um caminho fácil Mas é maravilhoso A gente se descobre Eu nunca imaginei Que estaria por exemplo Aqui falando sobre mim Sobre algo Que eu não imaginava fazer Mas eu acho que Às vezes Nos desafiar A gente acaba dando força Para as pessoas Que estão começando Que estão pensando E não deram o primeiro passo Isso é muito importante Sabe A gente mostra uma realidade A gente sente Porque é muito fácil A gente olhar Para algo concreto Algo que já Já teve um suor ali Que a gente não viu E achar que a gente Não vai conseguir chegar lá Mas quando a gente Conhece a história por trás O que as pessoas Passaram Para chegar onde estão A gente vai vendo Que é assim Para todo mundo A vida de todo mundo Tem desafios Cara é Eu assim Eu fico Eu fico feliz A gente pegou Uma sequência De várias mulheres Empreendedoras Gordinho E eu fico muito feliz Assim cara De Eu lembro uma vez Que as mulheres Quiseram me bater Eu falei assim Cara América não é lugar Para mulher Principalmente Para mulher solteira Mas eu não falei Por mal Eu falei Porque é muito mais difícil Para mulher Do que para homem Se vocês acham Que Brasil é machista É difícil Subir aí Como mulher Vem para cá Aqui é muito mais machista Aqui bate muito mais Na mulher O que sobra É o que sobra Para a mulher fazer Então assim A remuneração É muito maior do homem No início Para quem trabalha Certinho e tal E quando eu vejo A mulherada falando Cara Estou empreendendo Estou fazendo unha Estou tirando foto Sabe E está dando certo E está caminhando Eu fico muito feliz Porque Vendo assim O sexo frágil Vem sendo E Ah Queremos direitos Iguais dos homens Cara Direito igual dos homens É correr atrás Fazer o de vocês Fazer acontecer Que na hora certa A valorização vem Porque a gente vem De uma cultura Onde o homem É o provedor Eu acho Que essa cultura De desmerecer o homem Achar que a mulher É isso Mas ninguém É mais que ninguém E eu acho Muito chato Quando eu vejo A mulher Ela tendo menos Oportunidade Com o homem Eu fico Eu fico triste E a América É exatamente isso Aqui vocês Tem menos oportunidade A mulher Comprar a construção Ferrou Vai sofrer assédio Toda hora Sofre assédio Toda hora É brincadeira É conversinha As meninas desistem Vai sair da construção E vem trabalhar No house clean Aí você vai pro house clean E tem assédio Às vezes do patrão Do dono De alguma coisa assim E a questão é mais profunda Que o assédio Sabe Realmente Eu não acho que Deva existir uma competição Exato E essa questão Da igualdade A gente precisa De saber Que é algo Que a gente precisa De em alguns momentos Nos posicionar De realmente Enfrentar essas diferenças Que são muito grandes Às vezes a questão Do assédio Às vezes Até o fato De ter filhos É outra situação Eu converso muito Com meu marido E a gente fala Quando o homem Sai pra trabalhar Ele Claro Tá pensando No bem estar Da família Ele tá com essa questão De proveito E tudo mais Quando a mulher Sai pra trabalhar É óbvio Que também tá pensando Na família E a renda Também é voltada Pra família Só que tem uma diferença O cara quando sai de casa Geralmente O que acontece Ele vai avaliar Se é uma boa oferta De trabalho Se tá adequado pra ele A mulher Ela tem que pensar Em tantas situações Eu vou conseguir Pegar meu filho na escola Isso Eu vou conseguir Se passar mal E ligar Eu consigo vir Eu vou conseguir sair Antes de preparar Um lanche Pro menino levar Então é muito pesado É uma rotina Exaustiva Fisicamente E psicologicamente Exatamente Então assim São N situações Eu já passei Por situações Às vezes Não foi nem aqui No Brasil De perder oportunidades De emprego Porque eu tinha filho E olha que eu tinha Uma rede de apoio Eu tinha com quem deixar Mas o porquê Uma mulher é questionada Numa entrevista de emprego Sobre os filhos E o homem não Então recaem sobre a mulher Algumas Algumas Cobranças Algumas situações Que deveriam ser melhor Administradas Ou sequer citadas Né Porque Então assim É uma série De coisas De barreiras Que a gente vai Vencendo Pra dar certo E sabe o que eu acho Engraçado Às vezes a mulher Abre mão ali Seis Sete Oito Doze anos Da vida dela Pra cuidar da casa Das crianças Aí quando volta Pro mercado de trabalho O cara pergunta Mas o que você fez Nesses doze anos aqui Ah eu cuidei Dos meus filhos E tal Ah então Cara A mulher Essa mulher Que ficou doze anos Cuidando dos filhos O cara gordinho Ela tem gestão de tempo Recursos humanos Nossa Ela tem Administração Ela tem tudo Doutorado E um monte de coisa Ela é uma profissional Perfeita Porque tudo que ela vai fazer Tudo que ela vai Executar Ela vai executar Já pensando No que ela já fez Cara Isso aqui Eu fazia em casa Agora é só fazer Pra empresa Então assim Tem que se atualizar Algumas coisas Sim tem E tal Beleza Mas ela não deixa De ser menos Do que os outros Que estão no mercado Olha É muito mais difícil Às vezes Ficar em casa E lidar com Esses problemas diários Do que Você sair pra trabalhar Porque você sai pra trabalhar Você conversa Com outras pessoas Você se atualiza Você distrai a cabeça Em algumas situações Você sai às vezes De conflitos Assim De situações Individuais Ou familiares Que o trabalho doméstico Não dá essa abertura Às vezes Você tá muito preso Em situações Que te exigem Uma disciplina enorme De estar fazendo ali As mesmas coisas Todos os dias De você Estar preocupado Em pontos Por exemplo Você cuidar da educação De uma criança É uma coisa Extremamente importante Pro resto da vida Daquele ser humano Então É complicado É complicado A gente pensar Nessa Nessa tarefa doméstica Do jeito Que ela é vista hoje Isso pra mim Foi um dilema Por muito tempo Porque quando eu cheguei aqui Como eu te falei O nosso objetivo Era sempre Dar um futuro melhor Para os nossos filhos Então eu passei muito tempo Trabalhando em casa Eu já trabalhei Eu já fiquei sem trabalhar E já trabalhei De casa também Conciliar isso aí É um malabarismo Gigantesco Em alguns momentos Até uma amiga minha Que casou agora Recente Até a amiga do Gordin Também Ela estava contando A... Cara, eu sou péssimo Com nomes Mas a... Ela casou agora Com o Léo Eu lembro do nome do marido Mas não lembro do nome da minha amiga Tá bom Ela falando que ele trabalha Home office Pô, ele desliga Da casa É como se ele estivesse No escritório Ela falando Ele se levanta Sai Põe um cigarro Do lado de fora da casa Volta Entra pro escritório Fecha a porta Você não vê ele na casa Agora, você é uma mulher Só um minuto, pessoal Deixa eu só terminar De fazer o leite da criança aqui Trocar a fralda Agora podemos continuar Aqui, ó Só puxando um link Vocês estavam... Esqueci o nome Estava falando A respeito da dificuldade Da mulher aqui Questão até De oportunidades É por isso que A mulher aqui Ela vira muito mais empreendedora Porque é tanto obstáculo Que ela tem na frente Igual o preconceito A questão de De trabalhar Ficando sempre Ficar às vezes exposta A um ambiente muito masculino Que é a construção Fica aquela pessoa Fazendo piada e tal Não respeitando ela Não respeitando A pessoa Ela vai pra casa Pô, eu quero uma renda E vou Não quero mais ficar sujeitando a isso O que ela faz Ela começa a estudar Vira empreendedora Por isso que É muita A mulherada Que as mulheres Estão vencendo cada vez mais Nesse quesito Porque o obstáculo que teve Ela usou como oportunidade E aí surgem Essas empreendedoras Que a gente está Já entrevistamos aqui E tal E isso é bonito de ver É uma forma de vencer Entendeu? É o verdadeiro empoderamento Ali feminino É E assim E aí que a gente vê A importância Desse equilíbrio Eu sinto que até esse fato De eu ter começado Meu empreendimento Com esse apoio Do meu marido Não foi uma situação Assim De ter que empreender Para viver Não Ter que empreender Porque eu gosto Eu escolhi essa profissão O que é bem diferente A gente não está falando De sobrevivência aqui Então Tem mulheres Que não tem esse apoio Em casa Não tem o marido Às vezes cuidam de filhos sozinhas Então é muito complicado Cada realidade Exige um esforço Eu não posso colocar A minha situação Como um padrão Mas de fato Às vezes empreender Para a mulher Gera uma liberdade Que um trabalho Como muitas outras têm Ou como muitos homens têm Não possibilita Que é o fato De você ter uma certa liberdade De administrar Situações familiares Com mais tranquilidade Não que seja fácil Porque é um compromisso Gordinho Como é que está o chat Vamos caminhando aqui Rapaz A luva está tudo puxa Essa foi flagrada Pô Gordinho Você foi falar Mudei para a sua câmera Pera aí Vamos voltar para cá Depois dos 20 minutos A Dani do Gandareis Não é? A Dani? Ai não Dani É meu tio Matou Brilhando Ai tem muita gente Que eu conheço A rua Maria da Lu Minha mãe Ai tem uma galera Da minha família Super interessante Denise Torres Minha querida Bárbara Mandou um coraçãozinho Tchau A Maria A sua mãe de novo Orgulho de você Menina linda Davidson Quem é David? Meu tio Também é uma galera Da minha família Um beijo em todos Você minha linda Valquíria Alves Mandou oi Daniele Meu Deus Minha linda Orgulho da tia Valquíria Bela Que saudades Te amo Lá lá Daniele Toda família Daniele apagou Mas Deus viu Tá E lembrando Todo mundo aí Se estiver assistindo Vamos fazer de novo Aquele ritual Clicar no QR Code Apontar a câmera No QR Code Entendeu? O pessoal ficou O Daniel olhou com a cara Que ritual, porra O que você tá falando? Mentira 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 Todo mundo é de Deus Mas vai ser, né? Momento de silêncio Momento de silêncio Gordinho Os agradecimentos A todo mundo da família Todo mundo que participou Do chat até o momento Claro Tô encerrando não, viu, galera? Tô só comentando Tô meio fúnebre, né? Mas tá bom É, ficou É, agradecimento Toda a família Desculpa a forma que eu falei Mas todo mundo que comentou No chat até o momento Muito obrigado Joga pra cá, hein, mano Eu quero que você morra Você vai comer chocolate, gordinho Ah, só eu, né? Sem vergonha Você sabe que, né? Aqui, ó Presente do pai Não, não Queremos menos que isso Dos convidados A partir de hoje Eu CP Aquela propaganda Paga nóis Paga nóis Filha da mãe, né? Filha da mãe Cobrar um arroba Lá, lá Cara, assim Eu acho que Eu tô muito satisfeito Com a conversa A gente acabou abordando tudo Bem, bem legal Assim É Eu acho que eu consegui Deixar uma coisa também Que eu sempre pensei Que foi essa questão Da Do assédio De um profissional De uma área Tão importante Eu acho que isso Tem que ser falado Tem que ser batido Porque o idiota Lá precisa Do trampo Precisa É Fazer um 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 deslocamento De músculo Um 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 Ajeitamento Na coluna Enfim Precisa fazer alguma coisa Pra melhorar a postura E tudo Mas não vai Porque o bendito Do preconceito Faz pensar besteira E falar besteira E eu acho assim O mais difícil Pra galera Realmente Eu falo por mim Que a gente ainda Tá procurando Algo pra empreender Né, gordinho É achar O que empreender Na América Porque quando eu tava No Brasil Eu falava assim Não, vou fazer isso Vou fazer aquilo Empreender isso Empreender aquilo É muito fácil Famosa mala de sonhos Famosa mala de sonhos The American Dreams Chega aqui O American Dreams Você apresenta uma pá Dependendo do cara Um pipe Secolar Pá, capacete e cinta Aí Foda, né Então Igual eu falei de novo Deus A Empreender pra mim Já é algo sensacional E ver mulheres Empreendendo Vencendo É uma lutinha diária É uma vitóriasinha diária Mas vencendo Não tem ninguém milionário Ainda não, viu Não tem ninguém comprando Pegando Ipad Iphone Iflow Iflio Nas árvores não Nem dólar também não Não, tá? Não cai das árvores É trabalho duro Não Essa galera que fica falando Que tá tirando o dólar da árvore Eu vou falar com o ser gordinho Né? Não Eu subi no pé de árvore ali Pegar os cem dólar Pra ficar de boa Pra sair É Dá um rolê Então assim Eu fico muito feliz Eu fico Grato Por você ter aceitado o convite Foi maravilhoso É Muito bonita a sua história É É bom saber que Tipo assim A América Ela realmente é uma continuidade E Pra melhor Porque a gente ouve Tanto exemplo ruim Né, cara? É Tanta gente falando mal Ai, que lá Lá no Brasil Ouviu muito Ai, que lá É isso É ruim É isso É aquilo Por isso que eu voltei Mas Quem é Quem é que tá falando, né? Realmente tentou Realmente fez acontecer Realmente Acreditou no sonho Viveu de maneira correta Aí você vê os caras andando de iade Jet ski Churrasco Aí você acha que aquela ali é a vida real E não Cara E é legal quando a gente Vê que Sentam aqui pessoas Com histórias muito diferentes De origens muito diferentes Mas que a gente tem questões muito incomum Tem medos e desafios muito comuns, né? A história de cada um aqui Por mais que se diferencie Na maneira com que cada um viveu Tem desafios muito parecidos Sim Só que cada um de nós Lida com eles de uma determinada maneira E é isso que é bom A gente vai trocando ideia com as pessoas A gente vai conversando A gente vai se inspirando na história das pessoas E construindo a nossa Né? Porque Igual você falou Empreender não é fácil A gente lida com questões de Lidar com desafios internos E externos E isso Faz um crescimento enorme na nossa vida Na família Onde o ganho material disso É uma consequência Sabe? É uma consequência É algo que acontece É óbvio Ninguém trabalha Por trabalhar Simplesmente por hobby Isso é importante Mas o ganho Além do material É Sem palavras Sensacional Gordinho, tudo tranquilo? Alguma dúvida? Alguma coisa que você gostaria de perguntar Além do ombro do bichado? Não Tudo 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 tranquilo Mais um podcast Onde a gente aprende Coisas Para levar para o resto da vida Ensinamentos importantes Beleza? O que você aprendeu, gordinho? Aprendi que você deve cuidar do seu corpo O que mais? Aprendi que você deve manter a postura Você é um bochiteiro Eu aprendi Giro de braneiro Bochiteiro Eu aprendi Tô brincando Mas assim O massoterapia 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 Perfeito Ou Trabalho Exemplar Entendeu? Imagina só O cara todo quebrado E às vezes É um problema simples Vem lá e dá uma Torcida logo de ombro Resolve Igual fizeram com você, né? Sai fora Mas assim Não Vamos falar sério História muito bacana Muito bonita Mais uma mulher empreendedora Mais uma mulher que tá aqui Pra vencer na América E isso é Muito Muito gratificante de ver Novamente Obrigado pelo presente Por nada Eu vou comer mais tarde Tá muito dificuldade Nossa Tô todo louco Eu que agradeço por vocês Pelo convite Pelo apoio que eu recebi Toda minha família Amigos De todo mundo que ficou até agora assistindo Eu que agradeço E não para aqui não, viu galera Fica de olho no Instagram Que vai ter os cortes dela Das partes mais polêmicas O pessoal do marketing Assiste tudo com a canetinha do lado Pegando os polêmicos E além de ter os cortes aqui nos reels No Instagram Lá no Instagram Aqui no YouTube tem os shorts Que agora vai render Shorts Que eu vou falar Que você sube Vai Vai render E outra coisa Fiquem atentos aos stories No Instagram Porque Lá a gente coloca a verdadeira Lá a gente coloca a verdade É ali É ali E filho que chora Mas não vê Para quem acha que a gente Só fica aqui no podcast Só aqui no estúdio Nossa, maravilha Por que nós vamos fazer Semana que vem? Não É rotina Seis da manhã Já está a caminho do trampo Às vezes eu Por exemplo Às vezes dou agarrada Volto dez horas da noite Ou duas horas da manhã Para casa Lá que você mostra Onde que você colhe os dólares Lá é minha árvore E essa semana Eu quero a ajuda De vocês Essa semana Eu preciso acordar Às cinco Para fazer O meu card Em jejum E estarei ali Talvez fazendo live Ou postando Ali os stories Eu preciso de vocês Me cobrando E eu falar com vocês Dormir duas horas da manhã Às três horas Acordar às cinco Para fazer um card Para sair de casa Seis horas É É para cair Mas essa semana Eu estou com Estou com o projetinho Bota o shape gordinho Projetinho, né gordinho? Estou voltando aí De novo Você também Eu não parei, né Parou? Não parei nada Estou voltando Estou aqui também Vocês não vão ganhar Chocolate mais, hein O próximo presente É fitness Nossa, espero que Meu nutricionista Esteja assistindo Vou trocar a lâmpada Trocar a lâmpada Tem o QR Code Tem o QR Code Aqui, ó, pessoal Tem o QR Code Tem o QR Code Pelo baribondo Mordeu aqui, cara Eu vou falar com você Não, peraí O que você me mordeu aqui? O que você me manda? Ó, dois Ó, ó Você aguenta aí? Ó, ó A curvinha Ó o rabinho do macaco É o rabinho do macaco Mas aí Essa semana A gente vai estar De novo colocando A nossa rotina Fiquem de olho Acompanhe os stories Eu quero que vocês comentem Fala mal Xinga a gente Eu não me importo não, viu, pessoal Fica à vontade Lá para fazer Essa semana Todo dia, gordinho Vai ter uma caixinha lá Para Vale com a gente Beleza? Você vai se tirar Mas tá bom Mais uma vez Eu sou entusiasta Do meio Eu amo O que eu faço Aqui no podcast Eu amo O esporte No geral E tudo que envolve Esporte A massoterapia A caroteroxia A meio facial Esse meio Assim É que a galera Não tem noção De como é importante Exato Tanto para o dia a dia Para o cara Para o cara que não é atleta Para a saúde Para a saúde Então assim Quero que venha Novamente Eu pretendo fazer Uma sequência De podcasts Sobre saúde E bem-estar Que é o nosso nicho A gente acabou Nichando aqui Sobre saúde e bem-estar A vivência na América Como a gente Encarar essa loucura Aqui de uma maneira Mais suave Mais branda Levando o melhor Para a galera E a maneira De deixar a saúde Mental e física Bem para poder Acompanhar essa loucura Aqui E viver bem Então mais uma vez Obrigado Dá um oi Um tchau Para a galera Aqui Né gordinha Muito obrigada Para quem está aqui Assistindo Para minha família Que está lá no Brasil Para minha família Que está em casa Me assistindo Meu marido Meus filhos E obrigado a vocês Pelo convite Foi muito bom Um papo muito legal Desejo muito sucesso Amém Obrigado Muito obrigada Vou continuar acompanhando Pode acompanhar Depois eu quero Me tapar o doido Tá Pode deixar Central Gordi Central Muito obrigado Para vocês que nos acompanharam Minas Gerais A família da nossa amiga Muito obrigado Pelo carinho Obrigado por ter mandado a mensagem Por estar aqui conosco Peço do fundo do meu coração Compartilha esse canal Que ele é um canal Para a gente estar levando As histórias Assim como a da Lala Para o máximo De gente possíveis Para estar mostrando Para o pessoal Como é a realidade Sem aqueles fake news Que a galera posta Que dinheiro dá em árvore Então Se você puder compartilhar Puder estar conosco também Fica de olho no Instagram Não é gordinho Que essa semana O bicho pega É só para finalizar Aqui nós vamos colocar De novo O arroba Dela Está No jogo de chat Não Está entre vocês Aqui Está ao vivo Não Está aí Um pouquinho mais de cima Faz assim Está aqui Apareceu ao vivo A gente tem que pegar Essas mães ainda Gordita está testando As novidades Ali do equipamento Está aqui Aí Pronto Aê Entra aqui Tipo isso Vai lá Curte Entra no Instagram Dela Também Compartilha Para a galera Principalmente A galera Que foi daqui De NUC Mostra esse vídeo Mostra esse podcast Mostra essa live Para a galera Entender um pouquinho Sobre o meio Para entender A importância Do meio Da massoterapia Num geral Dos cuidados Estéticos Num geral E vai lá E compartilha Com o pessoal Beleza Beleza gordinho Meu teto preto Né noca Nossa Agora que eu entendi É isso aí galera Boa noite Para todos E o que você falou Que eu estava Estava vendo Um negócio Obrigado Obrigado Um beijo Do gordo Ah está despedindo Beleza Ó Continua nos assistindo Beleza E eu vou Vou te procurar Vou tentar dar um jeito É porque Todo mundo que indica Alguma coisa Que a gente está indo atrás É professora de inglês É tututo Aqui o seguinte Eu Eu falo Podcast Ele conecta pessoas E conecta Bem conectado Porque o seguinte É academia É massoterapia Vai ser agora É inglês É psicólogo É terapeuta É tututo Tudo conectado Pior que é mesmo Você foi até no terapeuta Foi Só falta ganhar dinheiro Agora Estamos no caminho Estamos no caminho Obrigado Obrigado Tchau Tchau Escurecendo a telinha Tchau 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 Tchau